Vai rolar spoiler ou não? Spoiler? Pode falar spoiler. Do 1 ao 4 você pode falar spoiler o que você quiser. Até do 3, que eu nem joguei ainda, mas foda-se. Ah, mas... Cara, o remake você não vai perder... Spoiler de jogo velho é sacanagem, né, cara? Ah, eu tô falando do remake, né, senhor? Mas assim, todo mundo falou pra mim que o remake do 3, beleza, você tem algumas diferenças, mas o que você vai ter lá é menos do que você tem no original. Metade do jogo, basicamente. É, então, então, pode falar à vontade. Não importa, não, se vocês quiserem falar à vontade. Ele tem, acho que, duas coisas que não tem no original. Ah. Tipo, chutando assim por cima. Duas coisas. De resto, tá tudo lá. Ah, então, tranquilo. Vou pegar um dia aí, fazer uma live só, e zerar ele em uma live só. Será que eu consigo? Ah, de primeira, 4 horas dá pra você zerar. De boa. Tranquilo, vou fazer isso aí qualquer dia. No hard. No hard. É porque ele não tem aquele sistema do 2, sabe? De, tipo, você morrer, você tem que dar load. Mesmo no hard, você tem o continue. Ah, que sacanagem. Não, você falou hard, eu já até tremi aqui, mano. Eu lembrei do Black, mano. Black foi... Por que eu fui colocar aquilo no hard, mano? Você tá maluco. Ali, 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 você foi... Você foi mais... Foi que nem eu no Dust. É. Eu joguei na última dificuldade. Eu platinei esse jogo duas vezes. Eu vou conseguir. Vai tomar no cu. Xingou até o agora. Mas terminei. Terminou. É, exatamente. O Black também tá lá. Tá zerado. Muito rage, muita raiva, muito ódio no coração. Quase ataque cardíaco, mas tá lá zerado. Na força do ódio, né? É, foi na força do ódio mesmo. Na força do ódio. Principalmente a última fase lá. Não, aquela última fase ali é na força do ódio. Quando você desce aquela rampinha e ela fecha e começa a grudar gente pra tudo quanto é lado, você não tem por ser. Aqui dali é ódio puro. Aparece os caras do míssil e você até trava, assim. Sabe, a sensação que eu tive quando eu joguei essa parte foi de... Sabe aquele, tipo, filme que o cara pega a arma, assim, se encolhe no canto da parede e fica só esperando alguém vir, assim, que ele, eu vou matar. Sabe, sabe, vai vir uma porrada de gente. Eu me encolhi no canto da parede, eu agachei. Fiquei esperando. Vem que eu vou matar, cara. Eu nunca zerei esse jogo, velho. Eu nunca zerei. Pode. É, esse jogo é... Mas quando eu zerar, pode crer que vai ser no normal. Com certeza, cara. E não será fácil, mesmo no normal. E não será fácil. Eu sei porque eu joguei, tipo, as três primeiras fases e eu sofri na época. Como sempre, eu vou no improvisation. Às vezes o improvisation sai bom, às vezes não sai muito bom, mas... A gente corta os momentos do pancada perdido. Eu fico perdido várias vezes, mano. Não tem problema. Parando pra pensar, é a primeira vez que a gente faz um podcast junto, hein, pancados? É verdade, né, cara? Eu já fiz com 1313 várias vezes. Pois é. É, Madro Geeks, né, pô? É. Nunca fizemos com essa formação, hein? Tudo bom. Exato. Aquele meu vídeo de review do Resident Evil 3, antes de sair o jogo, quando saiu a demo. Cara, aquele vídeo ficou muito bom, velho. A edição dele. Ah, antes de sair a demo do... É, quando saiu a demo do Resident Evil 3, que eu joguei ela e fiz um review da demo. Lá no canal da Isa? Não, foi no meu mesmo. Eu ia colocar no da Isa, mas ela falou que não tinha nada a ver com o canal, e eu já tinha editado o vídeo, e aí eu falei, ah, foda-se eu vou colocar no meu canal. Eu tinha editado o vídeo, eu não ia perder. Aquela edição ficou muito boa. Eu lembro, eu lembro que você mandava pedacinhos dela. Não, é, que até você ia fazer as físicas. Vambora, vai. Vai lá, Siof. Vai mandar eu, Siof, da Globo? Vamos lá? Não, da Globo hoje não, né? Já foi, né? Tchuuu! Você quer fazer igual. Vocês gostaram, né? Gostaram da ideia, né? O que? Tchuuu! Pluck! Tchuuu! É, da Globo. Hoje é o toque de, de... Como é que é? Como é que é que os mamãs falaram? Toque de três, já vai. Atenção, Crescevec. É o toque de quatro, já vai. Já, 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 já vai. É isso aí, é isso aí. Já pode ir, já vai. Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Pancada Plays. Opa, sou o Paulo Henrique 1313. Eu sou o Rick Dias. E eu sou o Siof. E esse é o Triforce Cast. Galera, hoje a gente vai falar sobre uma série muito querida aí pela galera e muito temida também, né? A gente vai estar falando aí sobre o Resident Evil. Vamos comentar aí um pouco aí sobre a história do jogo, as nossas experiências aí do primeiro jogo até o quarto jogo da série, né? Claro que tem outros ali no meio também, mas a gente vai comentando conforme a gente vai falando sobre os jogos. Vamos começar falando aí sobre o Resident Evil 1, o jogo que saiu em 1996. É um jogo que fez história aí no terror, fez muita gente chorar, muito marmanjo aí, chamar a mamãe, não é não? Então, eu vou começar contando a minha história então, do Resident Evil 1. O Resident Evil 1... Beleza? Pode ser? Pode ser? Você não vai perguntar quem é o 1313? Eu não sei nada do 1313, não conheço. É verdade, é verdade. Poxa, olha, que errado da minha... Preciso me apresentar? Claro. Que errado da minha parte? Não, eu vou ter que fazer então igual que a gente faz com todas as pessoas que vêm aqui no podcast. Eu esqueci. 1313, conta pra gente um pouco da sua história nos games, mano. Como você começou, os consoles, aí só um pouquinho, só pra gente conhecer um pouco você. Como é que você é nos games, zerador monstro? Tá, vamos lá. Quando eu comecei mesmo ou quando eu comecei entendendo o que eu fazia? Quando você conheceu games e... Tá, quando eu conheci games eu tinha 2 a 3 anos de idade, que minha mãe, ela tinha um Atari da CCE. Não sei se alguém aí lembra, denunciando a idade, CCE, não sei nem se existe mais. Foi como eu conheci videogame a primeira vez. Minha mãe tinha um Atari, aí eu jogava com ela o famoso Come Come, né? Porque não era Pac-Man, era Come Come. É o famoso também jogo do aviãozinho, algumas pessoas conhecem como River Hide. E eu jogava esses jogos com a minha mãe, o Frogger, River Hide, Pac-Man, e por aí vai. E aí quando eu fui entender mesmo o videogame, eu já tinha 6 anos de idade quando eu ganhei meu primeiro Mega Drive. Que eu fui num mercado local com a minha avó, na época, e a Tectoy estava com o stand lá. E eu fiquei, as compras da minha avó inteira, jogando Sonic. E aí minha avó comprou pra mim o Mega Drive, porém ela só pagou a primeira parcela, o resto quem pagou foi minha mãe. E chegando em casa ainda, não tinha TV. Minha mãe teve que ir nas lojas, comprar uma TV na época, e ainda a TV veio com defeito. Aí teve que trocar. Eu lembro desse rolo, teve que trocar. Trouxe a TV no ônibus, porque meu avô era tão duro. Então é de família 1313. A Zika? É. A Zika. A tua mãe já passou também. É o brasileiro, é o brasileiro. A tua mãe também já passou também. Mas aí foi no busão. Não, peraí, peraí, peraí que é a história melhor. A minha mãe teve que, na época, trocar de busão, porque meu avô era pão duro e não queria gastar gasolina do carro. Então teve que ir de busão, com uma TV de 20 polegadas, trocar na loja. E ainda não quiseram trocar, porque não sei o que, tinha 24 horas que tinha comprado a TV. Aí teve que armar aquele barraco lá, e trocou a TV. Beleza, chegou em casa, coloquei o game. Primeiro jogo que veio com o meu Mega Drive. Mortal Kombat. Mortal Kombat 3. Eu era uma criança de 6 anos, vendo cabeças rolarem, e sangue esguichando. E pra mim tava ok. Tava de boa, cresci super normal. Só que não. Tá preparado pro tema de hoje? Aí, essa foi o meu primeiro contato que eu realmente sei que eu tive. Passei do primeiro personagem? Claro que não. Levou uns dias pra eu passar do primeiro personagem do Mortal Kombat. Mas foi o primeiro contato que eu tive, que eu posso dizer que eu sabia mais ou menos o que eu tava fazendo. E daí foi várias e várias e várias semanas, indo na sexta-feira na locadora pra alugar duas fitas, devolvendo a segunda-feira e conhecendo vários joguinhos de Mega Drive. E foi assim que eu entrei no mundo dos games. Primeiro contato com 3 anos e primeiro contato real com 6 anos. Então o primeiro que você jogou foi o Mega Drive? Que eu joguei sabendo o que eu tava fazendo, sim. Sei. Você é cego ou é Nintendo? Ceguista? Cega, com certeza. Assumo, assumo que Nintendo tem muito mais conteúdo. Porém, a cega mora no coração. É, você tá no grupo, tá na equipe aqui. Brasil, isso é Brasil. Eu tô na equipe dos pobres que não podiam comprar Nintendo, entendi. É, exatamente. Aqui somos todos pobres, então, que não podiam comprar Nintendo. Era mais barato na época o Nintendo porque não vendia no Brasil. Bem mais barato. É, era só no Camelô, no Piratinha. Era muito mais barato comprar Nintendo do que comprar a cega, né? É, com certeza. Hoje em dia que é o contrário, né? O videogame da Nintendo é o olho da cara. Não, tá igual. A Nintendo continua cara pra gente. É, tá cara, tá cara. Sempre foi e sempre vai ser cara. Tá igual, não mudou nada. Eles sempre lutaram bastante, né, também com pirataria e tudo mais. Mas das outras empresas que tinham a pirataria... Nossa, quantos clones a Nintendo não teve no Brasil. É, exatamente. Turbo Game e vários outros aí. Eu tive um da Nintendo, entre aspas, que era aquele Magic Computer. Que era um teclado gigante que você colocava os cartuchos de Famicom. Ah, é, isso daí é raro hoje em dia. Ô. Mas beleza. É, você começou com o Mega Drive, né? Hoje em dia você tá aí zerando tudo quanto é jogo, né? É, quando posso. É, quando pode. É um piadista mesmo, mas vamos lá. Bom, Resident Evil 1. Resident Evil 1. Eu vou contar um pouco da minha história do Resident Evil 1. E aí vocês vão compartilhando aí as experiências de vocês também, né? Vamos bater um papo aqui, na verdade, né? Não preciso ficar só falando meia hora. Mas, cara, o Resident Evil 1 eu conheci, na época eu não era nem tão gamer. Eu já jogava bastante, mas não era tão gamer quanto eu era um pouco à frente dessa época que eu vou falar. Que foi na época do lançamento do PlayStation 1, 1996. Eu já jogava bastante. O jogo ele tava em alta, só que eu não era informado, né? Na época não tinha computador nem nada e tal. E um dia eu fui jogar futebol numa quadra, mano, que a gente costumava tirar contras, né? Do bairro com o bairro vizinho. E a gente marcou... Valendo to baína? Valendo to baína? É, na época acho que não era valendo nada. Era mais valendo só prestígio mesmo, tá ligado? Ganhando daquele zotário da rua de trás e tudo mais, tá ligado? Sim, sim. E aí eu tava indo em direção a esse jogo, né? Lá com tênis de futebol e tudo mais, né? Isso e aquilo. E aí eu passei perto daquelas locadoras por minuto, né? E nessa que eu passei perto de uma locadora por minuto, tinha uma galera olhando uma TV, assim, mano. Aí o pessoal tinha olhando, nossa, caramba e tal. E aí que eu parei pra olhar, assim, aí eu vi o Resident Evil 1, né? Bem naquela parte que aparece o primeiro zumbi, virando a cabeça, assim, que tem aquele meme do belo lá, né? Nossa, tão real. Aquele meme do belo virando a cabeça, assim. Aquele zumbi lá. É, exatamente. Tipo, nossa, mano, olha isso, velho. Nossa, do mal, velho. E a mulher espantada, assim, né? Que gráfico sensacional. Olha a cabeça dele, tá toda zoada, mano. O cara perdeu o cabelo e tal. Mas aí eu conheci o jogo dessa forma, né? Eu fiquei impressionado, aquele me deu um impacto muito grande. E, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça um bom tempo, né? Até eu ter a chance de jogar, colocar minhas mãos no jogo, que demorou bastante tempo. E a primeira versão que eu joguei não foi a primeira lançada, que foi a do PlayStation 1. Eu joguei a versão do Sega Saturn, né? Que saiu um pouco depois. Não lembro exatamente quanto tem. É, então. Quadradeira monstra, mas, cara, eu acho que talvez pelos quadradeiras também me dava um terror muito grande. Pulei da cadeira. Quem nunca pulou da cadeira com aquele cachorro, né, velho? No corredor. Você tá passando no corredor do nada. Eita! Quase caí no chão, assim, mano, na época. Era molecão, mano. Jogava tremendo as mãos, assim, mas não desbrudava o olho da tela, tá ligado? Então, o jogo marcou bastante a minha vida gamer, né? No caso, acho que foi a primeira experiência que eu tive de terror mesmo, sabe? Antes eu tinha jogado Alone in the Dark, por exemplo. Não achei tanto terror na época. Na época que eu joguei, né? Pelo menos a... Eu não lembrei de como era a versão que eu joguei. Acho que foi aquela primeira, cara. Aquela era, tipo, o cenário era... A ideia era quase a mesma. Era 2D com o personagem... Também não era 3D, eu acho, da Alone in the Dark, que era tão quadradeiro. Ou meu computador não renderizava os gráficos. Um bigodão. Um cara de bigodinho gordinho. Isso, exatamente. Quadrado pra caramba, que quando ele ia se afastando, assim, você não conseguia nem distinguir o que era a perna ou o que era a barriga, tá ligado? Era resolução baixíssima, né? Eu acho que talvez pela potência do meu computador, que não era muito boa. Mas aquilo me trazia terror, sabe? Era um quadradinho andando ali, mano. Não era uma pessoa. No Resident Evil, eu acho que foi o primeiro jogo, assim, que eu vi uma pessoa mesmo. Aquela história, mano. No caso, a da apresentação, rola aquela cena do parque... Eu até brinco, né? Mas parece um parque ecológico. A gente brinca que é o parque ecológico que tem aqui perto de casa, né? Eu brincava com meus amigos. Fala, os caras gravaram no parque ecológico do Tietê ali, ó. Os caras correndo, porque aqui o parque é muito descuidado. Então ficava aquelas gramas... Eu nunca mais vou ver o parque ecológico do Tietê do mesmo jeito. Mas você já veio, então você já viu que ele era mal descuidado. Sim. É, as gramas eram muito altas. E aí, tipo, você vai pra edição do Resident Evil, aquela grama enorme, assim, você fala Caramba, mano, olha lá. E a gente, nossa, a gente zoava muito, meu. Tipo, tem muita coisa, assim, que a gente pegava do jogo, assim, e fazia umas brincadeiras em relação ao que rolava na nossa vida, né? Chamar os amigos de zumbi, isso aí é normal. Olha lá você ali, ó. Eu quero falar o zumbi lá. Nossa. E você, Tris, Tris, como é que você conheceu a série, mano? Eu também conheci pelo primeiro, só que foi lá pra 99, mais ou menos. Foi no Sega Saturn também. Foi o primeiro contato que eu tive com o Resident Evil. Foi o Resident Evil 1. Porém, não foi o primeiro jogo de terror que eu vi na minha vida. Quando eu tinha sete anos, eu joguei com os amigos da época o Silent Hill. Com sete, oito anos, mais ou menos. Foi o primeiro jogo de terror que eu me caguei. Me caguei na época, meu Deus. Hoje eu vejo aquilo e falo, mano, não dá medo esse jogo. Dá um pouco de terror psicológico, mas medo não dá. Tipo, mas enfim. Aí o primeiro que eu joguei foi o Resident Evil, porém ele não foi o primeiro que eu terminei. O primeiro Resident Evil que eu terminei foi o 2 no 64. Eita. É. Mas... Eu acho que eu tinha uns 13 anos. Foi em 2002, 2003, por aí. Enfim, não lembro bem. Mas foi o primeiro que eu terminei e depois eu voltei pro 1. Aí o 1 eu joguei, rejoguei, rejoguei, rejoguei. Fiz de ponto... Virei aquele jogo dos aviços. Só que a versão do Play 1. A do Sega Saturn eu nunca terminei. É... A do Resident Evil 1, no caso, né? É. Aí... O que eu mais terminei foi o 3. É, foi o 3. E o 4 eu joguei algumas vezes, todas terminadas. Mas o primeiro contato realmente foi com o 1. Eu tinha uns 9 anos, que nem eu falei, 9, 10 anos. Eu jogava muito com o meu colega que ele tinha no Sega Saturn. A gente ia pra casa dele lá e ficava jogando. Porém, ele não tinha memory card. Nossa senhora! Então... Era só um pitado de terror a mais. É, tipo, a gente jogava, morria. Pum, começo de novo. Jogava, 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 morria. Pum, começo de novo. Jogava, 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 morria. Começo de novo. Jogava, jogava, pum, morria. Aí, tipo, era duas horas assim. Aí ia pra casa. No outro dia, bora de novo. Aí jogava, 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 pum, morria. E por aí foi. Por aí foi. Eu nem imaginava que tinha Hunter. Eu nem imaginava que tinha o... O Tyrant. Tipo, eu via cachorro. Cachorro eu via. Que foi uma das partes que eu mais morri. Que era pro cachorro. E assim, criança, não falava inglês. Ah, o que eu sabia do jogo? Eu tinha que matar zumbi. Esse era o meu objetivo. Matar zumbi. E quando eu conseguia era sucesso. Quando eu não conseguia, paciência. Mas... Foi isso. Meu primeiro contato foi no 1 mesmo. No Saturn. E... Coisa de... Que hoje dá 15 minutos de jogo. O que eu fazia. É. Caramba. Então você... É, tipo... Primeiro contato. Eu tinha 9 anos. Primeiro contato. Exatamente. Exatamente. Você tinha que falar. Primeiro contato normal. Sua idade e tal. Eu tinha 9 anos. Pra eu saber que eu tinha que empurrar a estátua lá. E derrubar pra pegar o cristal. Eu tinha jogado o que com essa idade? Sonic. Pra mim era andar e pular, velho. É, então. Eu lembro que eu descobri isso daí só na cagada mesmo também. É. Tava andando lá e falei. Nossa, eu tenho um zumbi aqui. Aí eu fui... Tipo, a câmera mudou, né? Quando a câmera mudou assim. Eu já tava no mesmo corredor da estátua. Eu continuei correndo. E aí o personagem começou a empurrar. Eu falei. Opa. Como é que é? Não. Não, não. E o primeiro zumbi. Esse que você falou. Que tem o meme do Belo. Ele é o primeiro zumbi com a Jill. Com o Chris também. Enfim. Primeiro zumbi. Eu tentei matar. Gastei todas as minhas balas. Até a gente descobrir que dava pra você voltar. E o Barry matava ele. Nossa. Foi muitas horas. Pra pegar os escudos então. Que você tem que trocar lá. É verdade. Pra pegar o relógio e andar. Nossa. Mas uma coisa aqui. Que eu queria te perguntar também. Você já tinha. Quando você jogou Resident Evil no Saturn. Você já tinha experiência com outros jogos em 3D? Tomb Raider. Tomb Raider. Tá. Tomb Raider. Quando eu joguei. É então. Quando eu joguei. Eu não tinha experiência com outros jogos em 3D. Era quase nula. Porque na época eu jogava muito. The King of Fighters. Street Fighters. Que saia nos free peramas. E tudo mais. E eu não tinha experiência com jogo 3D. Foi uma dificuldade imensa. Você se acostumar ao controle de tanque. Que é o controle que você coloca pra... É. Pra mim é... Foi o mesmo. Porque o Tomb Raider não era tanque. Quer dizer. Era. Eu não lembro. Era. Era. Mas era um pouco diferente. Ele... Tipo. Não era aquela coisa da tela fixa. Ah. É. Isso é verdade. Lá o cenário girava. Podia reposicionar a câmera. Tipo. Girava e girava a câmera junto. Isso. Eu lembro que a Lara dava umas piruetas. E a câmera já ia... Ou se posicionava nas costas dela. Você tinha... Se não me engano. Você tinha que segurar o R ou L. Pra você poder andar de lado. Uma coisa assim. Você tinha que segurar um botão e apertar pro lado. Pra dar os passinhos. Passinho de Siri. Passinho de Siri é foda. É. Ah. Bacana. E a experiência de vocês aí. Se off, Rick. Eu vou deixar o Manu Se off falar primeiro. Porque ele é o mais experiente na série. Pode falar isso. Eu senti essa, hein. Então. Eu conheci o Resident Evil pelo 2, né. Na verdade. Não foi nenhuma... Não foi nem... Eu nem cheguei a jogar ele. Porque quando eu fui comprar na banquinha, né. Lá em Cuba City. Tô indo pra escola. Tô indo pra escola. Eu passei na banquinha ali na Nove de Abril. Pra quem é de Cubatão, sabe. Tinha uma feirinha ali entre a Nove de Abril e a rua de trás que eu não lembro o nome. eu comprei o meu CD ali, cara, só que eu fui comprar e não tinha, né, nem o Resident Evil 2 nem o 1, nem nenhum aí tinha um outro que o cara colocou lá, que falou esse aqui é muito melhor que Resident Evil Silent Hill, e cara de verdade eu joguei aquilo e olhei o Resident Evil e falei assim, ó, joga fora posso continuar com o Silent Hill aqui de boa, muito melhor tá controversas, tá, mas tudo bem é eu acho que os dois jogos não são comparáveis só isso, mas ok é que o Silent Hill, ele é tipo demônios, né, etc e tudo mais, e Resident Evil ele é mais ficção científica é mais ficção científica, mais mais é, não é zumbi, porque o zumbi é infectado, isso é diferente, né o zumbi é quando você morre e renasce o infectado é quando você se transforma né, o Silent Hill é nisso aí é, o Resident Evil, né exato é, e e assim, eu sempre me encantei muito mais com histórias de demônios, entendeu tipo, tem demônio na parada putz, da hora, arrepia a alma, entendeu é, e já as ficção científica eu gosto de ficção científica mas aquelas que arrepiam a alma tipo, que para pra pensar entendeu, tipo Westworld, entendeu é, não quando tem esse tipo de coisa assim, sabe, então eu não me encantei tanto com Resident Evil e agora posso ir embora do podcast o Rick conseguiu o que ele queria aí ele viu que só estava quietinho ali e falou, esse cara não manja vou jogar bola pra ele eu joguei o Resident Evil Gaiden eu joguei a pedido de um dos viewers do canal lá quando eu fazia a live ainda que história aí sobre ele, então, pô ah, cara eu já nem lembro tanto assim da história assim, mas era bem era bem besta a história o, se não me engano o principal lá morre eita, já contou o final, já, véi ah, é uma louca spoiler já começa contendo o final é, o Gaiden, ele o protagonista dele é o Barry, né que é um dos não, o Barry, ele ele é um dos personagens mas você joga com quem lá? você, não lembro se era o Leon é o Leon é o Leon? é o Leon, eu acho que era o Leon isso já não é verdade tem ele na capinha, né eu não tô entendendo não tô conseguindo lembrar o nome era ele, uma mina e o Barry ah, legal não sabia se eu não cheguei a jogar ele não sabe que o ou ele faz parte da da lore? acho que é spin-off, né é, eu ouvi dizer que ele então, dizem que ele não faz parte porém depois eu li algumas coisas olha, ele não faz parte porém tem algumas coisas que acontecem acho que no 4 que os caras pegam respaldo nesse Gaiden entendeu? eu não sei direito o que que é porque eu não joguei nenhum deles então é que o 4 o Resident Evil 4 é complicado você falar disso porque o Resident Evil 4 foi uma coletânea de ideias que eles tiveram e não usaram exatamente foi um trabalho pra sair Resident Evil 4 que você não tem ideia cara mas enfim mas ele é lindo, né eu joguei o comecinho dele nossa, aquele jogo lá é pra você babar no Play 2, cara no Play 2 tipo eu fico surpreso dele ter rodado sinceramente exatamente porque na época que saiu ele ele era exclusivo de GameCube e meu amigo foi uma briga dos sonistas com nintendistas foi uma briga que você não tem ideia por quê? por quê? porque a Capcom ela tava meio que eu não vou dizer brigada com a Sony ela tava tipo a Sony ela surgiu com o Play 1 dominou o mercado Play 2 dominou mais ainda só que ela a Sony sempre foi arrogante e a Nintendo sempre foi a investimentos então a Nintendo investiu caro com a Capcom pra sair o Resident Evil 4 exclusivos né porque porque o Resident pra você ter ideia o Devil May Cry é o primeiro Resident Evil 4 o Devil May Cry é uma ideia solta do Resident Evil 4 o Haunting Ground que também é da Capcom é outra ideia solta do Resident Evil 4 várias ideias que eles tiveram pra Resident Evil 4 foram descartadas e a Capcom falou guarda vamos fazer um joguinho disso aí foi ramificando pra outros jogos né exatamente então tipo o Resident Evil 4 ele demorou pra sair e quando ele começou ele não era exclusivo GameCube e quando saiu foi exclusivo GameCube entendi vamos voltar no 2 a gente terminou e o Rick né e o Rick fala aí Rick então o Resident Evil foi assim foi engraçado que um ano depois que eu havia conseguido pegar o Sega Saturn eu tava tinha um coleguinha lá coleguinha não nem conhecia o cara meu louco ele era um dos poucos doidos que tinha Saturn também né que lá só tinha lá era só quem tinha Super Nintendo e Play 1 eu era o único doido que tinha Saturn aí o que acontece o cara chegou pra mim e falou assim ah eu tô com esse jogo aqui mas eu não curti esse jogo cara eu não tô entendendo nada eu jogo com uma menina que ela fica rodando assim a ficar girando em torno dela eu não gostei aí eu falei cara eu tava com acho que era Burns Ranger e tal e eu passava muita raiva naqueles Burns Ranger do Saturn eu falei é um ótimo jogo muito bom depois de anos eu fui saber que ele era bom fui jogar depois de velho mas na época eu tinha acho que 13 anos então na época eu detestava jogo por tempo tipo o Sega Rally tem tempo eu tentava jogar aproveitar um pouco mas eu não conseguia aproveitar porque tinha aquele pra você passar no Checkpoint e Burns Ranger também tinha tempo eu ficava doido de raiva aí eu peguei e falei assim eu tô com esse joguinho aqui ele falou eu vou jogar um pouquinho se eu gostar você quer trocar comigo eu falei beleza eu troco aí ele foi lá na casa dele jogou ele mal colocou ali viu a abertura adorou ele falou cara tá aqui ele me deu o CD do Resident Evil eu falei assim pega isso daqui tava como o Biohazard não era nem a versão americana nossa japonesa e aí o que acontece eu não tinha eu não tinha costume de assistir filme de terror meu pai nunca deixava meu pai falava assim assiste filme de terror vai trazer o demônio pra dentro de casa isso daí você não vai conseguir dormir falava um monte aí quando eu assisti aquela abertura do Resident Evil eu fiquei bobo eu falei meu Deus o cachorro arrebentou o cara todinho olha a mão do cara arrebentado eu fiquei impressionado hoje em dia eu olho pra aqui dali e falo meu os caras devem ter pagado um dolinho e uma coxinha pra esses caras os atores pornô que foram atuar naquilo ali meu Deus a atuação daquilo é horrível a atuação é feia e você vê que tá sendo dublado por outras pessoas e a dublagem também é horrível sim quando o helicóptero ele fala não não go e vai baixando a mão você fala meu que coxu não pera pera que ainda tem que dar a ênfase de antes que eles estavam correndo desesperado de cachorros eles param pra gritar isso todo mundo fica olhando o helicóptero ir embora parado e depois lembra que tem cachorro correndo atrás deles mas pera aí aquela abertura é incrível por mais que seja tosquíssimo hoje em dia caraca era uma abertura de filme cara no jogo de videogame era novidade assim total pra época era maravilhoso mesmo eu tenho muito respeito por ela porque me impressionou muito na época as revistas falavam super bem dela hoje em dia a gente brinca fala que é zoado até porque quando eles pararam pra poder gritar que o helicóptero voltasse e os cachorros também pararam porque não era o turno dos cachorros atacarem entendeu aí era eles atacaram aí mas quando eu vi aquilo ali eu fiquei impressionado quando eu entrei dentro da mansão eu não entendia muito bem em inglês e a legenda tava toda em japonês aí eu tive sorte que na época eu tinha uma revista gamers que ela vinha com um detonado do director's cut do play 1 e eu fui usar ela como base pra jogar e eu me ferrei demais eu demorei mais de hora e tem tudo trocado na sala tava assim aqui você vai encontrar o brasão quando eu chegava lá eu encontrava a partitura eu falei cadê o brasão olha foi um perrengue pra começar o perrengue foi conseguir controlar aquela desgramada da Gil eu segurava pra frente ela girava eu colocava pra cima ele ia pra trás mulher pelo amor de Deus anda direito sabe eu tentava fugir primeiro zumbi eu tentei eu tentei fugir dele eu parecia um robô eu ia pra frente pra trás mas assim apresentava um ataque hipilético o cara me catou arrebentou com a menina nossa aí depois que eu fui pegando o jeito de jogar fui ficando mais legal e assim eu tinha muito medo porque quando chegou nessa parte vocês até falaram do corredor que os cachorros estavam quebrando ali a janela eu lembro que eu joguei meu controle do Saturno pro alto de susto que eu não esperava o cachorro foi lá me matou pegou no pescoço e o da Gil fez aquele estrago gostoso ela deitou no chão e dormiu aí eu não tinha gravado eu falei deixa eu voltar de novo aí o que eu fazia eu passei o jogo inteiro eu não corria eu só andava a única parte que eu corri no jogo foi lá na parte da caverna do esgoto que vinha descendo lá as pedras e aí eu a parte indiana Jones foi a única parte porque eu não queria levar susto eu sou um tipo de cara que eu não gosto de levar susto quando eu tomo susto eu fico assustado então eu só andava eu só andava o jogo inteiro mas tirando isso o Resident Evil na época me impressionou muito como eu falei eu demorei mais de 20 horas pra zerar ele porque eu tava com o detonado totalmente errado do que eu tava fazendo mas fui na fé na força ali consegui zerar mas ele me impressionou demais eu olhava praquele jogo no saturno eu ficava cara não tem como ficar melhor do que isso isso é evolução eu ficava feito bobo eu ligava o saturno assim pra jogar eu falava que felicidade tá vivo pra poder jogar um negócio desse sabe mesmo que aquela cena lá que a Jill pega o elevador naquela parte que ela encontra o Barry lá no finalzinho já que depois eles encontram o Wes que o Wes aponta a arma pra Jill e tal você percebe que a versão do saturno ele tem menos polígonos a Jill ela tá com um olho no lugar do olho e o outro olho tá no lugar da boca o olho dela tá meio caído sim é verdade aquele político severó que tem um olho pra baixo e outro pra cima severó é o severó eu daquele jeito e eu assim por mais que tava esquisito porque o Chris por exemplo ele parece aquele bonequinho do minecraft se você for parar pra ver nossa total é um quadradão gigante mas eu achava aquilo o maior barato achava aquela coisa mais linda do mundo na época não tinha nada na época não tinha nada 96 o que a gente tinha de gráfico em 96 é verdade nada nada o único ponto de referência que nós tínhamos ali em 96 era Tomb Raider sim e também ele era tudo se a gente for pegar pra ver Tomb Raider também ele é todo esqueleto gráfico você pode ver que tem umas junções de polígono num canto da tela assim que você percebe que tá sabe é tipo uma folhagem o peito da Lara são dois triângulos gigantes é um cone é dois cones entendeu então era muito impressionante cara eu joguei aquilo ali assim sorrindo depois lógico depois que eu tinha pegado todos os esquemas do jogo eu falei vou tentar jogar de novo agora evitando tudo o máximo de monstro possível aí eu consegui terminar acho que em duas horas e pouco três horas peguei a Rocket Lane eu tirei eu passei arrebentando todo mundo eu explodia com munição infinita eu explodia cachorro planta é é virava pro vidro assim deixa eu ver se essa janela quebra essa porta aqui tá eu não tenho a chave dessa porta deixa eu tentar estourar essa porta era início pra tudo mas me diverti pra cá esse Resident Evil do Saturn me divertiu demais cara nossa e é engraçado que eu joguei ele faz pouco tempo um live até postei uns vídeos é então e tipo mano uma parte que eu quero lembrar aqui é os hunters que são os bichos que aparecem depois que você vai sair da mansão e você conhece esses hunters na versão do Saturn você tem os hunters e quando você chega naquela parte que você estava comentando do Indiana Jones lá do na parte da caverna que tem correr das pedras parece mesmo Indiana Jones nessa parte tem outros bichos que não são hunters e era exclusivo da versão do Saturn e eu não sabia até essa última gameplay que eu fiz então isso aí eu também não sei porque eu nunca terminei no Saturn é então e outra coisa que a gente não sabia porque o 3DTM tava na live o pessoal tava na live view é que na versão do Saturn quando você chega no final você tem dois Tyrant né não tem um só é verdade são dois é e é é até engraçado porque o Pancada tava na live mano não mano essa versão tá muito difícil tem alguma coisa errada nessa versão e eu tava não Pancas é porque você tá desacostumado que não sei o que é o jogo antigo faz tempo que você não joga aí apareceu o segundo Tyrant e eu oi? não essa versão tá estranha aí o Pancada eu falei eu falei que tava errado eu falei mas tava muito diferente a dificuldade em relação aos Hunters assim eu joguei bastante eu joguei mais vezes a do Playstation 3 é do Playstation 1 quer dizer mesmo não sendo a versão que a primeira que eu joguei mas foi a que eu mais joguei né a do Play 1 e a do PC e nessas versões a dificuldade dos Hunters é de uma certa forma no Saturn tava uma coisa absurda era uma coisa do tipo de você a mirar pro bicho e o bicho pular nas suas costas você vira né que nem vocês falaram aquela jogabilidade tanque que você gira a menina assim e quando você fixa a mira no bicho que você vai apertar no tiro ele pula pro outro lado tá ligado? e fica te dando garradinha assim ó é uma coisa que você não tem muito o que fazer sabe? eu via eles eu saia correndo mas o Hunter tá medo em mim até hoje cara eu tenho medo desse bicho pra cara mas é vixe entendeu? vixe é ele é muito mal é ele é muito tem vezes que ele pula é meu monstro favorito só deixando claro do Resident Evil 1? do Resident Evil em geral em geral Hunter é meu monstro favorito é ele é muito bom a tensão que ele dá é legítima cara quando eu joguei Revelation 1 que é fugindo um pouco do que a gente vai falar hoje e eu vi Hunter que fica invisível aquilo me deu um cagaço nossa aquilo me deu um cagaço cara que eu falei não basta enfrentar Hunter ele fica invisível tô ferrado tô ferrado acabou tudo eu não tava tão ferrado assim porque é o poder de AK-47 né mas voltando continua aí desculpa eu vi esse Hunter também invisível eu falei Capcom Capcom o que vocês estão fazendo vocês estão malucos ai caramba o Resident Evil 1 é um jogo muito bom né meu depois não querendo pular mas a gente teve o remake né vamos falar aqui um pouquinho dele só depois aqui pra não ficar muito grande também a gente vai falar do Hunter 4 né então acho que dá pra gente acertar um pouquinho hashtag Volta Amélia por favor é nossa a mudança na história né agora você tem uma mansão que ela tá muito bonita a primeira era né pra geração dela mas depois voltou de uma forma absurdamente bonita que foi um dos jogos que foi exclusivo pro GameCube por um tempo né a gente tava comentando aqui sobre Resident Evil 4 teve ele teve o Zero teve o remake do 1 teve o Zero e teve o 4 né que ficou exclusivo ele não deixou de ser exclusivo quando saiu Wii aí ele deixou de ser exclusivo é exatamente mas ele ainda ficou um tempinho na Nintendo né até ele sair pra outras plataformas incluindo o PC aí ele demorou um bom tempo mas ele mudou muita coisa mesmo na mansão né tipo é assim o escopo da mansão era o mesmo mas você tinha coisas a mais que nem você falou da Amélia que era uma história a mais era uma coisa que não tinha no original que ali no salgão principal super conhecido atrás da escada antes você não tinha nada e agora você tem uma entrada pra uma nova área que é a área do cemitério né e aí você tem uma história você tem uma espécie de é que como os monstros eles são infectados mas eles são infectados eles são baseados em criaturas que eram contados em filmes de terror e tudo mais no caso zumbi você tinha o vampiro tinha o cara que saiu do caixão lá que era baseado no vampiro a Amélia eu não sei exatamente no que que ela era baseada mas ela era um sei lá era um troll um ogro assim lembrava um pouco ela me lembra mais a história do olhos famintos tipo pega um pedaço de um pedaço de outro exatamente ela era uma uma mistura né então eram vários experimentos ali que a Umbrella fazia que tinha na mansão e nesse daí eles adicionaram mais alguns né que tem o vampiro que eu tô lembrando agora a Amélia capaz que tenha mais mas eu não tô lembrando agora mas o jogo ele expandiu graficamente é um absurdo um absurdo o mundo cube a primeira vez que eu vi cara a apresentação eles mostram um zoom numa tela uma tela CRT não era uma tela LCD ele mostra um zoom assim ele mostra os pixels da tela e aí vai afastando aquele zoom e vai mostrando que é uma tela de TV que tá passando um noticiário falando sobre o que tava acontecendo em Raccoon City e tudo mais e aí ele puxa pra apresentação pra mostrar a equipe a apresentação toda ela é feita de gráfico do jogo né e é uma coisa absurda eu lembro que a Gil ela aponta a arma assim pra tela e você vê a luz brilhando assim na tela girando de um lado os caras tava tipo mano a gente pode fazer gráfico ferrado vamos jogar na cara dos players e jogava mesmo né e aquela apresentação é maravilhosa o cachorro assim virando a boca a boca caindo carne caindo sangue assim da boca dele assim você olha aquilo ali e você pensa se eu tô de frente pra isso aí acabou mano eu não ia correr mais com aquilo ali jamais só tem uma coisa do Resident Evil 1 tanto original quanto o remake até hoje que eu não gosto se você joga com a Gil você fazendo o melhor final você salva a Gil claro você salva o Chris e você salva o Barry se você joga com o Chris aparece a Rebeca o Barry some e salva o Chris e a Rebeca exatamente você tem o que que é o canon entendeu eu entendi qual que é o canônico da série realmente eu acho que o canon a minha opinião eu acho que o canon é com a Gil porque a Rebeca você não vê mais sim a Rebeca você vê ela no zero que se passa antes antes e não encaixa muita coisa qual é a opção de participar do 3 a Gil então é a história da Gil que é o canon o resto é multiverso então mas com o Chris com o Chris a Gil também fica viva essa é a questão é eu sei mas aí e o Barry só aparece em spin-off depois você segue a história do main character o resto é o Arif cara mas o main character do 1 é o Chris eu sei mas no 2 tem o Chris e tem a Gil e aí no 3 no 2 é o Leon e a Claire não peraí 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 eram seus nomes com o profundo com esse bota pro Silent Hill vai assim ele tá me bugando cara você falou quem eram as pessoas principais do coisa você não tinha falado que era a Gil no 3 é a Gil ponto no 3 você falou no 3 no 3 é a Gil você tava falando no 2 é o Leon e a Claire tá bom então esquece então não faz sentido não faz eu tinha entendido que a Gil era o personagem eu sei que você considera uma menina que era o protagonista eu nem sei quem era a menina por isso que eu achei que era a Gil mas enfim voltando é a única coisa mesmo que eu não gosto do Resident Evil 1 tipo essa falta de o que é o canon caramba o canon é a Gil o canon é o Chris eu não sei de onde avançar tem um livro um livro que saiu até aqui no Brasil do Resident Evil ele é até pequenininho ele conta assim bem exatamente o que acontece no jogo em si né é isso aí do Assassin's Creed que tipo eles tentam fazer uma novelinha no livro eles dão a bola pra Gil eles colocam lá que a Gil é a mestra das aberturas de blá 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 a mestra do Lockpick é isso aí mesmo e aí no livro em si no final do livro ela consegue salvar o Chris ela salva o Chris o Barry tá com ela o Brad desce de helicóptero lá e resgata todo mundo no finalzinho o Chris vem e consegue puxar também a Rebecca entendeu só que no final mesmo assim do livro que estão conversando a Rebecca fica de canto dormindo que tá no livro falando a Gil ela meio que deita no colo do Chris e o Barry senta na frente com o Brad e o livro termina assim eu sei tem dois outros livros mas eu não sei se o jogo terminasse assim pelo menos no remake dava pra gente falar ok mas no remake deixaram do mesmo jeito é exatamente e sabe qual é o problema o problema que eles colocam que nem você mesmo disse o Mano Paulo Henrique nós temos o Resident Evil 0 com a Rebecca o Rebecca e o William beleza e aí o Resident Evil 1 que com o Chris é com a Rebecca né o Chris e a Rebecca só que depois tava o Resident Evil 1 se você for pegar do 2 até contando os spinotes do 2 até o 8 Rebecca nunca mais aparece só aparece ela aparece no filme só no filme o Chris e o Leon mas em jogo mesmo que é canônico não aparece mais na vida é verdade ela saiu fora com o Billy Cohen né e se mandou é foi morar com ele casado tiveram filhinhos viveram felizes para sempre ela falou o que quero saber de monstro e umbrela não tô fora é meu primeiro meu primeiro trampo como médica eu quase morri tive que salvar um bombado que foi mordido por cobra e não sabia tocar piano tá maluco não vou embora daqui verdade coitada menina foi o primeiro trampo o primeiro dia de trabalho velho porque é tipo o Leon o Leon no Resident Evil foi o primeiro dia de trampo então mas o caso que o Leon ele continuou com o trampo ela chegou e falou assim filho tá aqui a carteira de trabalho não não o Leon saiu ele foi pra outra ele foi trabalhar pro presidente ele recebeu ele recebeu upgrade é paradas aí que no quarto ele volta mexendo com arma biológica a a ele não sabia é que agora deve estar trabalhando de vendedora quer nem saber o Leon ele foi fazer segurança particular tipo foi lá pra outro país em espanhol falar com todo mundo em inglês esperar que alguém entendesse ele e foi salvar a filha a primeira garota né a filha do presidente até então ele não sabia que tinha arma biológica ali Resident Evil 2 vamos 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 pro first day on the job name is Leon Kennedy primeiro dia de trabalho vou fazer meus amigos vou sair com a minha vai ser demais é vai ser top aí enquanto tava rolando os eventos na na mansão né um pouquinho depois um pouquinho depois que aconteceu o estrago lá em Raccoon City da mansão acabou que o vírus espalhou pela cidade toda e aí tá indo lá é dois anos foi setembro foi setembro de 98 que explodiu tudo em Raccoon City é por coincidência o Resident Evil 1 foi foi lançado em 96 e ele conta a história de 1996 também não é sim e o Resident Evil 2 não não ele conta de 97 se não me engano 97 é o Resident Evil 2 foi lançado em 1998 isso dois anos depois acontece em 98 tanto que aparece lá julho de 1998 ah é julho de 98 verdade então foram dois meses foi dois meses foi pouco tempo porque tinha acabado de explodir foi pouco tempo depois que aconteceu os incidentes da mansão e aí o vírus se espalhou na cidade toda em Raccoon City e aí você a gente vai acompanhar dois personagens que estão chegando na cidade dois sortudos ao contrário um primeiro dia de trabalho e a outra procurando o irmão que não responde o whatsapp dela exatamente mandou vários zap lá o irmão dela é o Chris a gente tá falando a Claire Redfield do Chris Redfield e o Leon Kennedy que é o policial que tá indo pro primeiro dia de trabalho dele sortudão arrumou emprego na pandemia porque lá tava tendo pandemia né também difícil pra caramba arranjar emprego conseguiu arrumar emprego falou agora eu vou lá né e aí ele chega na cidade lá e já vê um corpo no meio da cidade um corpo no meio da rua né ele vai perguntando aí cadê tem alguém aí tem alguém aí e tal e aí enquanto isso um maluco tá saindo de um estacionamento de um posto de gasolina falando o cara é um maníaco mano por que que ele me mordeu me mordeu tá maluco cara ele mordeu tá maluco e tal e aí o o Leon vai entrando ali no bar né perguntando aí ele vê uma pessoa assim ele perguntou tudo bem e aí é oi oi aí quando vira assim quero comer seu cérebro não fala quero comer seu cérebro né mas é um zumbi né e aí no meio existe algum paralelo com mitocôndrias no no Resident Evil também tipo IV essas coisas até onde eu sei é só tipo parasitive tipo ou referência com parasitive o C.O.F. vai ficar puxando pra outros jogos tá ligado essa porra nem jogou Resident Evil e aí o Leon entra ali no é uma espécie de como é o nome mano onde você compra os lanches é a onchonete ele entra na onchonete né conforme ele vai ali pra porta dos fundos ele se depara com a com a nossa querida Claire né que tava chegando do outro lado procurando o irmão dela os dois se encontram entrando no carro e fala temos que ir pra delegacia porque é o lugar mais seguro né vamos lá saem lá no carro lá à vontade e tal pela rua conversando tranquilamente enquanto o cara que foi mordido já tinha fazendo tinha passado pela fusão já tava virando zumbi no volante ele tá vindo com o caminhão a toda toda a velocidade atrás deles e aí quando eles percebem né um pula pra um lado pula pro outro e aí começa Resident Evil 2 e é esse o legal né porque ele vem em dois discos se a gente fazer a jogatina ali certa a Claire tá num lado da explosão e o Leon tá do outro isso daí na época foi fenomenal cara sim aí uma coisa também no marketing né no caso porque dois discos você pensa o jogo é grande pra caramba né mano de fato era pra época ele era ele era grande sim na época que jogo de ação você tinha que pra você ver o final mesmo demorava mais de 10 horas na época não tinha isso na época não tinha foi? só o jogo de RPG que tinha essa extensão toda sim só RPG tipo o jogo que durava mais de 10 horas só RPG é verdade no máximo eu não sei quanto tempo mas no máximo um Demon's Crash um Castlevania durava acho que umas 5, 6 horas no máximo assim então o Symphony of the Night que ele eu não lembro a época que saiu ele pra você fazer assim de primeira você sabendo o que tá fazendo mesmo sendo de primeira tipo você entendendo o idioma ele levava de 7 horas pra você fazer o segundo castelo primeiro e segundo castelo sim isso não tipo é o tempo assim se você nunca jogou vai jogar a primeira vez entendendo o que tá acontecendo leva umas 7 horas não entendendo até você descobrir que você tem que equipar algumas coisas pra abrir certos caminhos você demora pra caramba demora muito mesmo mas você entendendo o que tá acontecendo leva umas 7 horas mas o o Resident Evil você entendendo o que tá fazendo o 2 no caso você entendendo o que tá fazendo pra você terminar o cenário A põe aí umas 5, 6 horas isso tirando eu colocaria é, se entendendo exatamente isso tirando morte voltar de save tirando isso tô falando tempo de jogo lá que fica salvo 5, 6 horas pra você fazer os dois discos que é o final verdadeiro como você já jogou o primeiro você vai jogar o segundo você já vai entender mais então pode demorar um pouco menos põe umas 5, 6 horas também isso com o tempo de morte então dá umas 10, 12 horas pra você terminar a campanha entendendo o que tem que fazer é, isso falando exatamente se você não entender eu lembro que a primeira play que eu fiz no Resident Evil 2 foi em torno de 9 horas sim 8 ou 9 horas mas aí tipo aí tipo a gente não sabe o que tá fazendo não entende o que ele está falando tá ligado até porque não tem legenda o jogo em inglês ele só tem legenda em japonês da versão japonesa que as legendas são os Kanji Katakana Hiragana sei lá e em inglês mesmo ele não tem legenda então tipo tá, o que a gente tem que fazer? até entender sabe se você não fala inglês até entender o que você tem que fazer demora mas você entendendo é bem menos é verdade e é um jogo que no caso Resident Evil 2 ele se passa pelo menos a partir do começo ali e uma parte mais pra frente também você se passa em muito mais localidades você não passa só dentro de uma mansão você começa já no meio das ruas da cidade o cenário é bem diferente bem bonitão pra caramba tudo pegando fogo aquela desgraça muito zumbi no meio da rua e você entra sim em umas instalações porque você tem que chegar até a delegacia que é onde o Neil e a Claire combinaram de se encontrar né então a Claire do seu lado o Neil do seu lado os dois vão lá chegar até a delegacia então você passa por várias localidades passa até por dentro de um ônibus né que tem zumbi dentro você passa por estacionamentos passa por uma quadra de basquetebol né a gente fazia várias piadas ali e falava lá o zumbi tava ali jogando os caras tava jogando de boa mordeira olha lá ficou por aí mesmo né então você passa por muito mais localidades assim é um residentível bem mais urbanizado né eu acho bem interessante bem essa diferença tipo assim logo de cara você já tem essa diferença enorme do primeiro né em relação a a localidade né é o primeiro tinha a mansão aí pra mansão você ia pra pra casa do caseiro da mansão e depois voltava pra mansão e aí ia pro laboratório cavernas ah é tem as cavernas verdade o esgoto né aí depois ia pro laboratório é mas era no residente voo 2 no geral era lugares bem fechados né até porque a mansão ela era era uma mansão num lugar bem afastado era bem lá no como é que eles falavam outskirts of the town que era tipo lá nos cantinhos da cidade sim sim aí o 2 você já começa na cidade pegando fogo um monte de zumbi passa por umas partes da cidade chega na delegacia onde você fica metade do jogo aí você vai aí você vai pra esgoto depois você vai pra laboratório aí você vai pra um terminal de trem e por aí vai exatamente passa por várias localidades aí você conhece o Irving lá na delegacia né que é o carinha que tá morrendo todo mundo chamava de Will Smith nossa verdade que nossa era a cara dele tanto que no remake eu tava louquinho pra ver eu falei assim meu vai ser o Will Smith ia colocar um cara totalmente diferente falei ah perdeu totalmente é que pra colocar Will Smith tinha que desembolsar a grana né é antigamente eles podiam falar não é você como é que você tá se enxergando nesse quadrado aí agora no remake não né mano eu lembro eu lembro que a eu e uns colegas a gente fez umas partes dublada do fan-dub né do Resident Evil 2 e a parte do que mostra o Will Smith o Harvey quem fez a voz dele foi o Black olha só foi o Black que fez a voz dele e eu lembro que ele ainda comentou ah só porque eu sou né aí mas ficou legal ah fica legal pena que a gente não tem mais esses vídeos é que pena eu queria dar uma risada quero dizer eu queria ver o Resident Evil 2 é o favorito da galera né quer dizer hoje eu não sei com 4 mas pelo menos se você for contar dos antigos eu acho que é o que eu conheço mais gente que prefere ele do que o primeiro ou o terceiro no caso é eu como sou do contra eu gosto mais do primeiro mas enfim eu também gosto mais do primeiro até porque eu vou muito pro impacto que o jogo fez na minha vida gamer sim total e o primeiro ele fez um impacto muito grande muito grande mesmo assim absurdamente e foi o que eu mais joguei na verdade o Resident Evil 1 na época você tinha a revista gamer você tinha até umas outras revistas que não duraram muito tempo tem uma revista eu não lembro falta que eu não lembro nem o nome dela mas tem uma revista que eu consegui fazer um recorde no Resident Evil 1 do PC e saiu na revista tá ligado mas na época era coisa de uma hora e quinze que foi passado muito rápido depois sabe eu fiz um treininho ali vi que consegui passar um carinha que também devia ser mal ruimzão e aí mandei hoje o recorde do Resident Evil 1 é menos de meia hora né exatamente na época era bem alto né e no PC no primeiro esqueci de comentar mas você tinha a vantagem de que dava pra você cortar as portas porque você tem as portas elas camuflam o loading o load time né aquela porta abrindo ela era além de ser atenção pra você saber o que tinha do outro lado da porta que foi uma jogada muito inteligente da Capcom né também mascarava o loading né enquanto tava fazendo aquela animação da porta ele tava carregando o próximo cenário e no PC como carregava muito rápido já tava tudo ali na memória você podia apertar o botão de ação e ele já cancelava a porta era bem interessante acho que a Capcom ela fez vários esquemas interessantes de camuflar loading na história dela ela fez vários esquemas é o que eu tô lembrando também não é de Resident Evil mas eu acho que não isso não foi Resident Evil tem outros jogos até hoje em dia por exemplo God of War se você joga no Playstation 4 o cara tem que passar num caminho um caminho fininho esse caminho fininho não é porque é o cenário e você precisa ir para o outro lado é o load tem a parte também que ele tem que iluminar a fumaça negra lá do Resident Evil 4 também é um load ali disfarçado exatamente teve um jogo da Capcom que eu comento fugindo um pouco de Resident Evil já que a gente comentou é o Routing Ground ele não tem load se você jogar o jogo todo não tem load o load é enquanto você tá jogando você tá jogando aqui ele tá carregando o próximo cenário já é o famoso streaming ele streamava já no caso do CD já direto pro console é aqueles jogos que o videogame ficava lendo o tempo todo é GTA fazia isso é GTA verdade sim mas GTA mesmo assim ainda tinha load é GTA de uma cidade pra outra tem load o Routing Ground o jogo inteiro não tem load não tem aquela travada pra carregar o jogo é 100% dinâmico quer dizer tem as cenas as cenas é um bom load enquanto fica rodando uma ceninha ali mas de resto hoje em dia a gente tem muitos exemplos disso mas na época era uma coisa impressionante né você vê um jogo que não tinha load ou uma uma empresa fazendo uma coisa tão inteligente que nem no caso da Capcom de mascarar e também aumentar um pouco da tensão do jogador jogando no Resident Evil sim você jogou Resident Evil 2 ou se off como é que foi sua experiência com ele mano eu tentei jogar um pouquinho mas o o meu sogo era pior que os que os os bichinhos de Raccoon City caramba não deixar eu não tinha o Playstation na época aí depois quando eu comprei o Playstation e fui comprar foi aquilo né peguei série de Rio que é muito melhor a controvérsia eu também nunca tive cara eu jogava e eu cerrava a game dos outros é eu só comecei a jogar eu tinha o Mega Drive na época pois é eu também tive o Mega Drive eu joguei bastante depois que eu tive o meu primeiro PC joguei pra caramba mas nos consoles eu cerrava dos outros também Resident Evil 2 a primeira vez que eu joguei foi no console de um amigo meu que estudava comigo é que nem eu falei aquela hora lá que eu primeira vez que eu joguei Resident Evil 2 foi no 64 que inclusive foi o primeiro Resident Evil que eu terminei foi no 64 foi do vizinho e foi só com a só com o Linhão cenário A só com o Linhão eu não fiz cenário B tanto que eu nunca tinha feito cenário B até o ano passado que o ano passado que eu fiz live da maratona Resident Evil que eu fiz cenário A e cenário B do Resident Evil 2 você esquece que eu sou mais velho né cara na época eu já trabalhava fazia estágio estudava eu não tinha tempo pra jogar video game tanto assim não então os joguinhos que eu comprava na época que eu tinha que eu joguei Resident Evil 2 você tinha uns 15 anos não cara não sim cara a nossa diferença de idade não já era já era mais de 18 certeza você fez 30 outro dia na época que eu joguei você tinha uns 15 16 anos foi isso que eu falei quando você está agora cara eu vou fazer 32 semana que vem então eu vou fazer 32 eu vou fazer 43 você tem 10 anos de diferença então na época que eu joguei você tinha uns 15 então você tinha uns 18 anos tá beleza era por aí eu tinha essa idade mesmo era mais de 18 eu estava fazendo meu estágio eu estava trampando e aí tipo era estágio de manhã e à noite é então o professor da faculdade fala pra você você vai dormir pra que cara eu até jogava eu dormi no da XP você não tinha aprendido isso ainda eu chegava em casa eu jogava mas assim eu estudava à noite eu fazia meu estágio e estudava à noite e o tempo que eu tinha sobrando eu ficava namorando na escola entendeu então acabava então pra que namorar namorando no tempo às vezes eu chegava duas da manhã em casa eu jogava muito pouco mesmo eu até queria jogar mais o C.O.F. era um jovem pegador olha aí ele não era o nerd que afogava na privada eu namorava uma garota só não era pegador não eu só namorava uma garota só mas ele não era o nerd que afogava na banheira olha aí olha aí na privada quer dizer não, não era eu não era ele era um jovem dinâmico pegadeiro dinâmico que porra é essa eu quero dar só frisar aqui que a Capcom ela consegue milagres né cara aquele Resident Evil 2 do Nintendo 64 que dali pra mim é um milagre por mais que tem o Resident Evil 1 do Saturno já é um milagre isso é verdade ah cara concordo concordo eu fico chateado com alguns alguns criadores de conteúdo que quer falar que não foi um milagre tá ligado fazer aquilo lá porque cara a gente tem inúmeros vídeos falando do desenvolvimento do Resident Evil 2 do Nintendo 64 e como foi difícil eles fazerem um codec pra poder diminuir o vídeo pra poder diminuir o áudio pra ficar com a qualidade aceitável pra ficar vendo cartucho sim exatamente um cartucho de 64 megabytes sabe é o que o pessoal fala do Resident Evil 2 não é o caso do do é o que o pessoal pega conteúdo de 2 eles falam que é conteúdo de 2 CDs no cartucho não é é o conteúdo de um CD só é que não de menos é que assim que mesmo assim um conteúdo de um CD só é coisa pra caramba pra um cartucho de Nintendo 64 entendeu então sim então aí é aí que tá a magia do negócio entendeu sim exatamente tipo não vamos tirar o mérito a gente sabe que o conteúdo que tinha nos 2 CDs do Playstation caberia em 1 CD só que você tem que pensar que 1 CD tem 700 megabytes o cartucho tem 64 megabytes então é um é um ativo e isso é uma coisa impressionante mesmo que eles fizeram o Rick tem razão mano é impressionante aquilo também parando pra pensar assim se você pegar os arquivos do cenário A e os arquivos do cenário B não cabe em 1 CD só ele passa por poucas coisas do jeito que tá daria pra fazer uma adaptação pra caber os dois num só daria tipo usa uma coisa daqui uma coisa dali pra economizar bytes pra colocar ali daria pra fazer isso porque os antigos Resident Evil eles tinham bastante imagem também em vídeo e isso ocupa espaço pra caramba muito querendo falar e o 64 não perdeu nada no vídeo só qualidade né perdeu qualidade mas ainda estão todos lá e ainda parando pra pensar por causa da censura da Nintendo colocaram coisa a mais porque quem aí não quer ver zumbi soltando sangue verde fala a verdade aqui no 64 você pode colocar o sangue azul pode colocar o sangue verde pode colocar o sangue rosa não sei o que for e faz sentido você dar tiro no zumbi só um sanguinho verdinho ali contaminado é é muito certinho faz muito sentido perfeito mas aprendemos no alien pois é oxe claro mas foi no predador saiu sangue verde lá verdade mortal kombat também só que é da shiva do gore por aí vai do reptile também enfim o resident evil o fato deles pegarem isso e falar não peraí vamos fazer direito vamos deixar melhor a qualidade dividir dois cenários e cada um é um cd e tanto faz qual que você coloca você consegue jogar você não precisa por exemplo insert disc 2 pra continuar a história isso foi genial isso foi genial isso é muito grande isso foi foi uma jogada de marketing até porque na época você tinha por exemplo jogos como final fantasy 7 que saiu com 4 cds tá ligado então 3 era 3 era 3 isso isso 3 cds 4 é o 8 eu tô confundindo isso mas ele saiu com 3 cds e aí mano você pensa caraca o jogo é tão grande tem tanto conteúdo que não cabe num cd só sabe era totalmente marketing e aí mesmo que coubesse eles resolveram colocar em dois cds o resident evil menos que coubesse em um cd só pra aquela lá não o nosso jogo é muito grande é muita coisa então você vai ter que jogar duas mídias e é uma coisa gostosa mesmo de você ver uma mídia assim do Leon e a outra da Claire no originalzão isso é muito isso de tamanho de imagem que a gente tava falando ele foi ele pegou muito pesado no Fear Factor fugindo um pouco de residente de novo que são 4 cds e o jogo se você pegar ele do começo ao fim tirando o load ele dá 30 minutos olha olha só é porque ele porém o jogo todo é em cg entre aspas porque é em gif né eles falavam que era anime na época né falavam que era um jogo com sorte de anime Fear Factor foi o primeiro foi o dos primeiros que aconteceu self shading cara sim foi um dos primeiros jogos com efeito self shading e o jogo tem isso não o primeiro foi o Jet Set Radio esse foi o segundo não não o Jet Set Radio saiu muito depois pra Dreamcast então esse foi o primeiro então esse foi o primeiro de todos é mas enfim o Fear Factor ele usou o jogo todo o cenário todo todas as fases são em gif é o personagem andando numa tela preta e o fundo é um gif tanto que às vezes até buga que você faz uma coisa antes de dar a animação do gif e seu personagem ou passa de onde ele tinha que passar ou ele fica pra trás tá ligado e por exemplo tem uma parte que você tá fugindo do monstro o monstro tá vindo atrás de você no gif e se você demora às vezes pra fazer o jogo buga não dá o critério de você chegar a tal parte em tanto tempo o monstro passa de você e não te pega mas por causa disso 4 CDs e o jogo dura meia hora então essa foi uma jogada market do Resident Evil 2 que pegou bastante na época que o jogo é tão grande que teve que ser 2 CDs e na verdade era mesmo até então que nem a gente falou nenhum jogo de ação durava 12 horas pra você terminar como é o nome do jogo? é o Fear Factor o outro que você tinha falado é o Jet Set Radio é porque assim você falou muito tempo não é exatamente muito tempo na verdade a gente fica até na dúvida ainda porque o Dreamcast de 99 o Fear Factor saiu em 2000 entendeu? eu acho que o Jet Set Radio não saiu em 99 ele saiu em 29 de julho de 2000 o Jet Set Radio o Fear Factor saiu em janeiro então o Fear Factor saiu primeiro ainda mas é muito próximo não é tão triste que você falou só fiquei na dúvida porque você falou bem depois eu sei que o Dreamcast ele é uma plataforma depois mas o Fear Factor ele foi lançado pelo finalzinho é que o Play 1 saiu em 96 o Play 1 saiu em 96 o Fear Factor foi um dos jogos finais dos últimos jogos exatamente ok foi uma mudança eu não sei exato mas eu lembro que eu li em algum lugar que o Jet Set Radio é o primeiro jogo agora eu não sei se sai alguma versão ou se ele começou a ser desenvolvido antes de todo mundo mas é aquela coisa que utiliza uma tecnologia é aquela coisa também o Jet Set Radio ele é todo cel shading personagens cenário tudo o Fear Factor a única coisa que ele processa na tela é o personagem e alguns inimigos dependendo da parte que você está exato porque o jogo todo é em GIF o jogo todo é animação em GIF tipo o cenário basicamente não existe é um GIF ali na tela é até que na parte da jogabilidade do Fear Factor está falando mesmo que o Fear Factor foi um dos primeiros apresenta personagens renderizados em cel shading sendo um dos primeiros jogos a utilizarem essa técnica interessante voltando para Resident né exato mais alguma coisa para falar aí do 2 bom do 2 a gente tem que saiu aí em 2018 maravilhoso lindo querido Resident Evil 2 remake que no caso eu fui jogar no Hard pela primeira vez e me lasquei grandão subestimei o jogo você jogou a versão original então que no Hard não tem continuar exatamente joguei no Hard apanhei para um caramba mas o jogo é muito gostoso muito bem feito na minha opinião eles passaram ainda o que eles tinham feito eu gosto muito do Resident Evil 1 remake também amo aquele jogo acho ele muito bem feito não tiro o mérito dele jamais mas eu acho que no 2 eu acho que eles levaram além sabe tipo em questão de jogabilidade em questão de um monte de coisa graficamente nem se fala né porque como era um jogo bem recente o gráfico dele é muito superior e no 2 surgiram aí com a novidade da R-Engine né que foi um milagre aí para a gente do PC que é maravilhosa esse engine leve leve maravilhosa o jogo rodando bem rodando com desempenho show de bola bonito pra caramba esse batata roda ele de boa o Switch o Switch roda Monster Hunter de boa o Monster Hunter World né é o Monster Hunter World pro Mobile mas o o 2 eu gostei pra caramba do jogo eu acho que ele ele mudou algumas coisas mas não foi na minha opinião tão drástico quanto foi no 1 eu não estou lembrando agora de alguma diferença muito grande na história não teve alguma coisa a mais só teve a forma que você encontra alguns monstros que foi diferente do que tinha a gente nem falou dos monstros do Resident Evil 2 que no 2 você tem o último chefe que é o William Birkin né que é o o pai da da Sherry que é uma menina que você conhece também na campanha do lado da Claire né e com o Leon você conhece a Ada Wong né que é muito conhecida que a gente vai falar daqui a um tempo também no Resident Evil 4 que ela participa da campanha do lado do Leon né e esses personagens eles todos eles estão ali na cidade tem que ter querendo ir embora no caso da Sherry ela é filha da Annette Birkin que a gente também conhece no jogo que é a esposa do William Birkin é uma família do barulho essa daí né uma turminha da pesada você vê aqui em Hóspede Maldito 2 Leon Claire e companhia é bem isso mesmo mas aí você conhece a Sherry você conhece a Ada do lado do Leon você conhece a Sherry do lado da Claire você conhece a Annette né aí você conhece também o Ben por pouco tempo mas você conhece que é um cara que ele tá preso numa cela né que ele tem um destino lá terrível ele morre mesmo tipo só e sai um bicho do filho dele hã? Oi? Morre é exatamente você conhece ele aí ele tem um filho que morre tá vivo o Rick? tá morrendo? tá morrendo? do nada você tá legal seu peito tá ardendo o Mickey fala morre morre você tá legal tá aí Rick então aí você conhece esses outros personagens e no 2 remake só mudou um pouco a forma que você encontra eles né no caso né no caso da Sherry é mas o coitado aí do o coitado jornalistinha aí ele morre feio nesse remake viu? dá até dó do cara outro cara que a gente conhece que eu não tava lembrando que também morre feio é o Brian Irons o Brian Irons ele é o chefe da delegacia corrupto e ele ele que tava ele sabia ah mas ele mereceu ele mereceu ele mereceu demais ele mereceu ele sabia do que aconteceu na na mansão do primeiro Resident Evil e ele acobertou porque ele recebeu a veraninha na versão na versão original é ele só aponta arma pra gente ali explica algumas coisas aí pelo menos eu na época falei pô esse cara é safado aí quando ele morre eu falo toma essa safado agora nesse remake cara o perrengue que ele faz a Sherry passar eu falei você tem que é mesmo nossa na DLC então na DLC ele dá uma coronhada na Claire só aquilo ali eu já fiquei com óleo desse cara sim sim aquele cara ali mereceu e ainda foi que nem diz aquele meme eu acho é pouco foi pouco mesmo tinha que ter mais cara mas aí já aproveitando que você falou do remake eu tenho só um comentário aqui talvez o manier vai me bater ou talvez ele concorde comigo mas o antigo é melhor do que o remake e eu posso provar prova o remake você não importa se você joga Claire, Leon cenário A cenário B não importa o que acontece a mesma coisa nesse sentido é não importa o que você faça as coisas vão acontecer do mesmo jeito e se você joga cenário A com um cenário B com o outro você vai enfrentar boss repetido isso no antigo não tinha exato só esse fato ah outra coisa também no antigo tinha final canon e final não canon no remake não tem no remake só tem canon e tem isso final multiverso é isso aí tinha final certo e final se você quer saber o final verdadeiro o final o que é canon é o do 2 remake então tá aí a resposta que você queria não porque você enfrenta boss repetido tá aí a sua resposta não mas o final que acontece no final não sei o que acontece no final você jogou eu não joguei então mas é que tá nesse meio caminho você enfrenta boss com Leon e com a Claire que é no mesmo lugar que vocês nem deveriam se encontrar ali não mas os destinos dos personagens mas no destino nesse meio destino você encontra personagem repetido essa é a questão o que tem diferença é no primeiro mesmo porque no segundo você tem um caminho um pouco diferente mas no final é sempre o mesmo vai estar a Claire o Leon a Claire com William Burke e o Leon com o Mr. X tanto faz cenário A cenário B a única coisa que muda mesmo é no final quando você faz cenário B é cenário B é cenário B né que você enfrenta o William lá no trem isso é a única diferença é que se você faz cenário B com a Claire você vai enfrentar ele com a Claire cenário B com o Leon você vai enfrentar ele com o Leon que isso também tem no original porém no original o certo é cenário A com a Claire cenário B com o Leon esse é o certo é o canon que vai acontecer algumas coisas que vai influenciar depois eles chegaram na minha live falando mas você está fazendo errado você sabia eu sei eu estou fazendo porque eu quero mentira que não foi assim não vamos falar a verdade aqui mas ó o que acontece no remake por exemplo se a gente jogar com a Claire em algum momento vai aparecer o Mr. X se a gente jogar com o Leon em algum momento vai aparecer o Mr. X no original não se a gente jogar o cenário A com a Claire ela vai transcorrer transcorrer aqui dali normalmente ali não vai aparecer Mr. X nenhum já com o Leon logo no comecinho puf já cai a cápsula lá ele já aparece quebrando tudo correndo atrás de você isso no caso inverte no remake o Mr. X ele vai aparecer no cenário A no comecinho isso acontece inverso só que assim por exemplo aquela parte que você encontra a Sherry a primeira vez que eles falam ah cuidado vem aqui não sei o que não cuidado ele está aí não sei o que e bum William Burke na sua frente você enfrenta isso com os dois exato e é o mesmo William Burke a mesma forma isso que que ferra porque teoricamente não era para os dois passar no mesmo lugar ali na mesma hora teoricamente era para um passar e se o outro fosse passar era outra hora que não ia encontrar ninguém ali provavelmente ia encontrar o cenário já destruído que ele destruiu esse seria o certo de fazer que o remake não fez eles tem algumas diferencinhas do caminho bem poucas tipo no caso do Alligator lá que você enfrenta com o Leon acho que você não enfrenta ele com a Claire o jacarezão você não passa pelo lugar você não passa pelo mesmo lugar exatamente mas tipo se passasse o esperado era o cenário B tipo se você enfrenta no cenário A o cenário B está destruído esse era o esperado exatamente que é tipo o que acontece ali com a Claire por exemplo nós encontrávamos o William ele sem barra de ferro com o Leon a gente encontrava nós enfrentávamos ele por exemplo pegando a barra de ferro quando fosse jogando com a Claire ele já aparecia com a barra de ferro na mão você fala mas de onde que ele tirou essa barra de ferro ele tirou lá na luta com o Leon entendeu que no remake não tem isso tem essas diferenças pois é mas enfim é essa questão que eu falo que o clássico é melhor que o remake mas claro isso é meme o remake com a jogabilidade com o gráfico não tem como é injusto comparar é injusto comparação é brincadeira apenas é mas essa é uma questão que me deixou bem chateado quando eu joguei o remake mas ainda me diverti pra caramba com o jogo nossa me diverti demais também eu tenho que admitir que eu não voltei pra ele eu até voltei pro antigo pro clássico mas eu não voltei pro remake ainda preciso fazer um retorno nele porque é um jogo muito bom mesmo ele vale a pena você jogar de novo é que é aquela depois que você termina não tem mais o que fazer além dos desafios sim verdade isso daí também me deixou um pouquinho decepcionado porque no caso do original você tinha lá você salvava tantas vezes o cenário 1 cenário 2 cenário 1 cenário 8 você liberava o quarto sobrevivente que era um dos personagens que sobrevivia na história do William Birkin que quando conta no meio do jogo como que o William Birkin liberou o vírus pela cidade que vê o Egyptat atrás dele e aí ele acaba derrubando ali as ampolas do G-Virus é o G-Virus é o Viruzg isso Viruzg ele acaba derrubando as ampolas e os ratos comem infectam a cidade e aí mostra que um desses caras sobreviveu e você joga com ele depois que você zerar algumas vezes e aí também se você zerar mais umas duas vezes pelo menos mais um cenário do um e o segundo do outro você libera o nosso querido queijão o Tofu Tofu e aí você consegue zerar um caminho parecido com o do quarto sobrevivente que ele passa ali uma parte do cenário do Resident Evil porém só com a faquinha só com a faquinha só que ele tem muita resistência é um queijo que conforme ele vai tomando dano ele vai ficando vermelho é mais engraçado parece uma geladeira gigante é muito bom é muito bacana então nisso daí essas coisas acho que eles eles tiraram do remake isso daí eu achei que tinha o bagulho também de você chegar até a delegacia em tanto tempo sem se curar ou sem atirar não lembro é o time attack ele foi adicionado na versão acho que dual shock se eu não me engano não, não, não é que você chegava lá sem atirar ou sem se curar eu não lembro embaixo lá na escada você encontrava você não podia pegar nenhum item é, não podia pegar item tá você encontrava o outro lá esqueci o nome dele você encontra o Brad que é o piloto do Resident Evil 1 e ele tá transformado em zumbi e aí quando você tá duro pra caramba que você gasta todos os tiros e ele pode não morrer exato mas aí nesse ponto você pode entrar na delegacia pegar munição voltar e finaliza ele sim você pega uma chave especial pra poder pegar as roupas secundárias lá dos personagens sim, sim, sim bem bacana mesmo que isso se não me engano também não tem no remake é verdade acho que você só libera depois que você zera o jogo você libera a roupinha pra comprar com pontos é bom é mais alguma coisa adicionada do Resident Evil 2 se off eu sei que não tem então eu pergunto pra vocês dois ah, não mas é ele foi um dos jogos que eu mais gostei de jogar assim naquela época e mais me decepcionou por eu não ter tido a oportunidade de jogar ele porque na época as revistas mostraram algumas fotos da versão Saturn né eu tinha Saturn então eu tava todo empolgado pra pegar aí cancelaram a do Saturn eles cancelaram eu fiquei numa triste aí eu fui eu joguei pouco mas joguei na casa de um amigo meu que tinha o Play 1 né só foi ali por volta de dois mil e pouco que eu peguei o Dreamcast aí eu peguei ele pra jogar e aí foi a minha decepção porque a versão de Dreamcast ela ela não dá save no memory card no VMU é alternativo dele né paralelo ele só dá save no VMU com tela você até consegue dar save mas se você desligar o videogame e ligar ele some é é atrás pra comprar um VMU e assim em 2002 você comprar um VMU com tela custava 50 conto 50 conto era a entrada de um apartamento na época verdade o real tava lado a lado com o dólar ainda né é entendeu era difícil até conseguir comprar um negócio desse mas depois também que comprei foi só alegria entendeu gostei demais de ter jogado mas a minha minha tristeza até hoje foi por causa disso porque eu queria ter jogado a versão do Saturn e não saiu é verdade ah eu tenho só mais um comentário a fazer sobre o remake parabéns Capcom vocês fizeram uma ida maravilhosa de linda meu amigo que asiática meu amigo que mulher viu e obrigado modders por fazer ela sem roupa a ida e a claire porque pelo amor de deus a claire também nossa eu não gosto daquele modelo da claire eu gosto para um caramba eu gosto para um caramba da claire adoro o visual da claire no 2 acho que pra mim que eles acertaram em cheio bateu com o meu gosto uma coisa que tem que dizer sobre o remake também é que claire pega leve quando for dar em cima do linho ali ficou muito na cara velho ficou muito na cara tá desesperada sim cara parece tipo mano tá um apocalipse que maneira ah mas é por isso mesmo apocalipse eles tem que repovoar aí a terra não tem que cuidar primeiro para depois repovoar tá certo então vamos mudar aqui para a gente peraí que mês que a gente está aqui mesmo agora vai para setembro setembro né só que a gente vai para o dia 28 setembro 28 daylight the monsters have overtaken the city somehow i'm still alive resident evil 3 que a nossa querida dona gil voltou firme e forte né o 3 ele se passa que mulher ele se passa um tempo antes do 2 e um tempo depois né no caso ele começa 12 horas antes e termina 12 horas depois uma coisa assim exatamente é por aí mesmo e ele se passa a gente domina só a Gil né na cidade de Hakon City é uma parte a gente controla o Carlos é sim 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 é uma parte a gente controla o Carlos mas a personagem principal é a Gil procurando ainda né o irmão dele na verdade nesse 3 aí ela estava mais também tentando descobrir o que estava acontecendo com a Umbrella né o que estava acontecendo na cidade né sim ela estava fazendo uma investigação na cidade para saber o que estava acontecendo é porque o bonito do do Chris ele chegou e falou assim ó a parada é o seguinte fica aqui em Hakon City que está mais sossegado tenta investigar o que está rolando e fala com as autoridades que eu vou dar um rolezinho lá na Europa porque eu descobri que a sede da Umbrella fica na Europa mas não conta para ninguém não fala que eu saí de férias tá bom exatamente ela ficou coitada da Claire achando que o irmão dela estava de férias estava lá passando um solzinho lá na Europa e foi para a Raccoon City e se lascou né coitada exatamente a Claire foi para a Raccoon City procurar o irmão dela né é ninguém avisou ninguém avisou para ela ela foi lá procurar ele e encontrou o Leon aí ficou lá padrão em cima dele coitado aí depois a Gil quer dizer um pouco antes a Gil chegou na cidade também em outro lado da cidade é até engraçado que a Gil ela é seguida por um uma criatura né chamada Nemesis que é muito conhecida aí né o Mano Menezes é o Mano Menezes ele segue ela para tudo quanto é lado e uma coisa bacana que eu nunca eu até se você soubesse você pode falar mas eu nunca soube mas esse Nemesis ele vem de uma cápsula parecida com a cápsula do Mr. X do Resident Evil 2 eu sei que ele faz parte da mesma mutação ele é mais um Tyrant ele é mais um Tyrant só que ele é um pouco diferenciado dos outros no caso porque ele tem uma missão ele em teoria foi o mais avançado que tinha até o momento ele foi o mais avançado até porque ele tinha uma missão específica ele foi feito para eliminar os componentes do Stars do time Stars então a única coisa que ele sabe falar ele é que nem um Pokémon ele já sabe falar Stars se o nome dele fosse Stars você não saberia falar Stars mas o nome dele é Nemesis então ele está próximo de um Pokémon e ele fica perseguindo agiu o tempo todo esse jogo ele é bem mais voltado para a ação do que o primeiro e o segundo o segundo já tinha um pouco mais de ação também mas o terceiro em si ele é voltado bem mais para a ação e ele tem até uma esquiva e conforme o monstro for te atacar se você apertar o botão de ação em Just a Frame você consegue dar uma esquiva exatamente você dá um empurrão ali no inimigo então ele fica bem mais dinâmico e você tem mais a dinâmica também do Nemesis correndo atrás de você encontra no lugar você tem aquela ideia das opções você começa com a Just você chega lá no aliás a primeira ceninha que ele aparece você chega lá na delegacia e quando você está na delegacia você chega na parte de fora do portão que é engraçado que é uma parte que tanto a Claire quanto o Leo não vão que é essa parte de fora do portão da frente da delegacia e aí ele encontra ali o Brad também e aí mostra como ele morreu que é aquele Brad que você encontra no começo do 2 que a gente estava falando para você pegar a chave especial é bem legal você mostra o Nemesis acabando com a raça do Brad jogando aqui o corpo dele para a formiga ali e ele olha para a Jill e só fala em Stars e vai para cima dela e você tem aquela coisa bem bacana do 3 que é as opções eu acho que eu vi isso no filme é, tem uma parada dessa assim no filme você tem a escolha de você entrar na delegacia ou de você enfrentar o monstro essa é a dinâmica que te acompanha ali no caso no jogo todo porque o Nemesis sempre está atrás de você e você vai passando por várias mutações que o Nemesis tem e aí você encontra ali também no meio do caminho o Carlos que é um brasileiro eu não lembro o sobrenome dele mas ele é um agente da Umbrella e ele estava lá para poder limpar a cidade dos zumbis né deve ser Silva não ele não era agente da Umbrella ele era um mercenário mercenário mas ele foi contratado pela Umbrella sim, sim ele foi contratado pela Umbrella só que ele foi contratado como laranja tipo falar ó, está acontecendo tal coisa naquela cidade precisamos que você pegue tal objeto leve de ponto A ao ponto B para garantir tal coisa só que isso era um laranja ele era para ser isca para testar mais um plano da Umbrella ele e o grupo dele é engraçado que na apresentação aparece o grupo dele também né lutando contra os zumbis e aparecem umas cenas muito engraçadas porque por exemplo no jogo mesmo se você pega uma metralhadora e você fuzila um zumbi ele não chega perto de você nem ferrando na apresentação os cara atacam a bomba fuzila e bazuca e tudo mais e os zumbis pegam os cara sim, sim é muito é muito bem feita essa apresentação mas a gente deu risada quando eu via algumas cenas dessas eu falava chegava no jogo eu falava vem cá zumbi vem o zumbi vinha não chegava nem perto se fuzilando o Resident Evil 3 eu posso dizer com certeza que foi o Resident Evil que eu mais joguei na minha vida eu também foi o que eu mais joguei aquele jogo era um que eu tinha decorado de cabo a rabo eu decorei ele de cabo a rabo mas não foi o que eu mais joguei o que eu mais joguei até hoje em dia acho que foi o 1 na verdade é que o 1 eu joguei muito porque eu treinava pra fazer speedrun então jogava pra caramba eu joguei muito o terceiro porque o terceiro tinha aquele mercenários a opção de maravilhoso muito bem feita Capcom porque você não colocou essa bodega no remake só que se tivesse isso no remake o remake seria um ótimo jogo ponto podia ser até menor em vez de ter colocado aquele jogo online ridículo que eu joguei nossa ninguém pediu aquela porcaria ninguém pediu tem vezes que ela faz umas coisas assim tipo eu acho que o pessoal quer aquilo vocês querem isso? não eles querem vocês querem sim é bem isso é bem isso até porque antes de eles falar que ia ser um jogo que ia estar junto com Resident Evil 3 ele tava sendo o marketing foi feito nele parecia que ele ia ser um jogo stand alone sozinho um jogo separado aí todo mundo tranquilo todo mundo queria um jogo a mais quem não quer um joguinho a mais ali pra você poder só que aí eles colocaram no Resident Evil 3 remake que aí vocês podem falar mais sobre o remake porque eu não joguei o remake parece que eles colocaram isso fizeram o marketing todo em cima disso e falaram ó, vai ter remake do Resident Evil 3 tá? tá bom foca aqui no Resident Evil 3 deixa isso aí pra depois não, não, não o nosso foco é esse jogo Resident Evil 3 vai ter o remake vai ser bom confia é e foi isso até porque e no final no final saiu Resident Evil 3 com metade do conteúdo e saiu esse jogo junto que depois de o que? 6 meses? morreu morreu é é no caso Resident Evil 3 o original ele tem um conteúdo bem grande também acho que o tempo é como se fosse uma campanha do Resident Evil 2 ou um pouquinho mais um pouquinho maior que uma campanha um pouquinho maior exatamente é tem um tempo bom ali se você for de primeiro primeira caminhada você vai demorar ali em torno de umas 8 horas também 6, 7, 8 horas ali pra terminar mas depois ele como ele é uma campanha só né depois você até pega a manha e é muito muito bacana mesmo os mercenários que vocês falaram e não só isso e não só isso porque ele também tinha as escolhas né tipo apareceu o Nemesis você quer enfrentar ou quer fugir? ah eu quero fugir tá na próxima ele aparece de novo na primeira você quer enfrentar ou quer fugir? quero enfrentar na segunda ele já não aparece é tem essas coisas se você matar ele se você enfrentar e matar ele não aparece na segunda se você enfrentar pegar o cartão e sair fora na segunda ele aparece e tem essas diferenças que fazia dava um tchan no jogo que isso não tem no remake isso não tem aí ele tem vários e vários modos pra quando você termina o game inclusive mercenários que uma hora do mercenário vem dois Nemesis pra subir você ao mesmo tempo é maravilhoso aquilo cara e tiraram tudo né fazer o que? é no caso das escolhas a gente não sabia se fugir era bom porque nessa primeira aparição dele que ele mata o Brad ah vamos fugir a gente foge entra pra dentro da delegacia no primeiro corredor ele já aparece quebrando tudo corre você fecha a porta ele abre porta sabe é exatamente e se você fugir você não pega o cartão do Brad você vai ter que dar um rolê do caramba pra pegar um cartão pra liberar a delegacia e toda essa mecânica exatamente desesperado pra encontrar um cartão e o cara tá lá é mano era maravilhoso primeiro quando você já sabe se você já manja do jogo é ok tipo vai vir um Nemesis e vou dar tiro de pistola nele quando você sabe você buga ele no cantinho ali perto de onde tá o cadáver do Brad e dá tiro de pistola ele fica ali andando que nem um otário e você mete bala nele é mas tipo da primeira vez pulou na sua frente esse bicho gigante de sobretudo do Matrix falando Starrs você fala morrem o que eu vou fazer não tem o que fazer vou jogar o pente na cabeça dele o 3 não é o Codio Verônica não né não não o Codio Verônica ele seria o 4 exatamente se não tivesse o 4 eita o Codio Verônica é o 4 não é o 5 é o 5 é o 5 é o 5 é o 5 é o 5 é o 5 é o 5 é o 5 porque existe o Gaiden e existe o Survivor tem o 0 também que eu passei na Xbox pra jogar 0 sai depois 0 sai depois é mas falando quero começar pelo 0 porque eu sou pró falando da franquia é que assim o 0 e o Gaiden eles não fizeram tanto impacto os jogos que fizeram mais impacto eles seriam o 4 sim mas olhando pra Noob seria bom eu começar do 0 ou começar direto do 1 tanto faz tanto faz na verdade tanto faz eu recomendo começar do 0 a história do 0 é interessante na verdade eu recomendo jogar do 1 eu recomendo jogar do 1 não só pelo fato do 0 é mais difícil caramba ah verdade é melhor ele começar pelo 0 porque o 0 não tem baú aí ele vai jogar 1 vai querer o baú no 0 e não vai ter mas tem as ervinhas lá no papelote tem tem maconha é padrão do Resident Evil pra tomar aquela zervinha ficar loucã e ver zumbi pra tudo com o telado o único Resident Evil que não tem maconha é o 6 que tem tic tac tic tac é balinha é balinha é balinha é de você ver os caras na rua mas assim você quer jogar Resident Evil esquece o 6 é a minha dica master esquece o 6 tem um logotipo da hora parece um a girafa tá tá esquece o 6 se off dica de amigo quem avisa amigo é esquece o 6 é que assim o 6 o 5 o 6 do 5 pra frente na verdade porque até o 4 ele ainda tem um pouco do terror mas do 5 pra frente o 4 ele já puxou um pouco preocupação mas do 5 eles já foram sabe foram tudo o 6 é um o 5 é minha questão não é nem isso minha questão não é nem não não é a sua questão da maioria do pessoal que gosta que é de survival horror é isso que eu tô falando o 6 é ruim é mal feito é mal feito eu joguei uma campanha só e não curti tanto o 5 quanto o 5 é um terror se vocês forem pegar pra ver pega o 5 por exemplo é um terror jogar com aquela cheva do seu lado jeba uma jeba do seu lado cheva 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 você você jogando o 5 você vai odiar ajuda de NPC você vai falar me dá tudo aqui eu carrego o seu equipamento no dente você nem ficou eu vou chegar no 5 eu não comecei nem o 0 ainda eu sei lá eu tô despreocupado ainda o 5 é um ótimo jogo pra você jogar com um amigo muito é um ótimo jogo co-op sim é co-op o 5 e o 6 é co-op o problema é que o 6 nem o co-op salva é isso que eu ia falar o 6 é mais ou menos co-op porque você só pode jogar em algumas coisas não pode jogar em tudo também depende do personagem não pode o 6 é totalmente co-op até com a 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 com o 6 o pessoal reclamou colocaram lá pra você jogar com o rank o player 2 e tipo você joga todo o co-op tudo só que é ruim é mal feito o problema é que o jogo é mal feito eu tava falando que o 6 dá medo mesmo de tão ruim que ele é ah mas então ele tem cara tem um vídeo que tem contador de QTE no Resident Evil 6 é fora de brincadeira quick time event tipo que nem o Goropo é apertar botãozinho em certas horas o Goropo passou de 2 mil na campanha é você tem noção 2 mil que maluco velho é muito QTE é muito mas parece coisa de calcinta QTE oi? parece coisa de calcinta QTE não é que nem que nem a minha namorada fala é qual tecna esmagar é faz sentido é ele tem uma coisa que é assim tipo você tá aqui 15 zumbi 15 inimigos 15 o que for na sua cabeça na sua frente você tá focado ali em dar tiro e desviar de tiro porque sim os monstros agora dão tiro também virou Call of Duty aí você já tá focado ali eu tenho que dar tiro eu não posso tomar tiro eu tenho que dar tiro eu não posso tomar tiro se eu tomar tiro eu tenho que me curar eu tenho que dar tiro aí o jogo olha um helicóptero tá explodindo aonde? e puxa a sua câmera tipo dane-se que tem 15 zumbi na sua frente dando tiro ele vai puxar a sua câmera pra mostrar o que tá acontecendo e você continua tomando tiro que legal é mas é assim mesmo entendeu e que nem o Paulo Henrique falou tem cena por exemplo do Leon fugindo lá de um helicóptero avião caindo no meio dos carros lá na China se não me falha a memória meu é só você ficar quadrado aperta quadrado 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 e só isso ah subindo a corda é ou correndo 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 é só isso cara exatamente é por isso que a gente não ia falar sobre esse jogo nesse podcast é mas acabamos falando vamos voltar pro Resident Evil 3 vai desculpa gente não foi minha culpa eu falei do zero do um ah tá então não desculpa gente só uma coisa que eu queria lembrar no Resident Evil 3 é alguns monstros que voltaram o seu favorito voltou porque ele não ele ficou presente no 2 né e ele voltou no 3 com um visual diferente exatamente o Hunter voltou com um visual diferente o Hunter voltou por um pouco período de tempo que foi só no hospital mas é o Licker voltou também né o Licker não o Licker já o Licker ele chegou no 2 e voltou no 3 mas ele tá diferente ele não tem mais a língua né ele tá um bagulho estranho ele te agarra e fica que nem cachorrinho no cio eu quero dizer ele te agarra e fica te mordendo não sei o que ele faz na verdade mas ele agarra o personagem com tudo assim né é com aqueles gráficos não dá pra gente entender muito bem o que ele faz não dá pra entender mas ele voltou tem um inimigo também que é uma minhoca gigante né que ela acho que infectou a minhoca também ela cresceu enormemente virou uma espécie de Godzilla é o verme lá que derrubou o chão lá exato derrubou o chão e ferra com tudo é eu não tô lembrando mais outros inimigos novos eu acho que seriam só esses mesmo né tem cachorro para caramba verdade tem corvos para caramba também os corvos também voltou porque no 2 não tinha mais é eles quebram lá a janelinha lá e vai atrás de você tem as mutações do Nemesis cada vez que você encara ele uma vez ele tá diferente você derrota ele uma vez ele tá de uma forma ou mesmo se você não derrotar ele tá de uma forma você encontrar de novo ele já tá com uma forma um pouco mais evoluída depois ele tá com três tentáculos depois ele começa depois ele tá com uma bazuca é exatamente cada vez ele vai pressionando mais e liberando mais poder dele né até ele chegar nos 8.000 de poder de luta eu não tô lembrado se tem uns bicho planta tem? faz tempo que eu joguei o 3 original eu acho que não o 3 eu não lembro de ter bicho planta bicho planta ele teve no 2 mesmo ah voltando pro 1 a gente esqueceu dos tubarão né é verdade o Neptune poxa vida é a gente esqueceu dos tubarão que é o melhor bicho do jogo que você abaixa a água ele fica lá pulando é peixe fora d'água e aliás não é as abelinhas também as abelinhas é no remake era sensacional o tubarão mano que ele dá uma narigada no aquário e você tá mais na parte de baixo o gráfico daquilo é medonho mesmo dava medo de você andar naquela água ali realmente esqueceu é mas a gente não vai lembrar de todos os detalhes mesmo né dos Resident Evil a gente tá falando um pouco mais da nossa experiência talvez a gente queria esquecer a gente esqueceu mesmo tão medonho que é esses tubarões mas o 3 eu acho que eu só tenho até aqui pra falar porque eu não cheguei a jogar o remake né tive a chance aí mas não cheguei a jogar então não sei como é que é né falam que é então assim a maior parte do 3 original você passa a maior parte não metade do jogo você passa em Raccoon City a outra metade você vai pra torre do relógio laboratório que mais hospital obrigado e tem o cemitério cemitério verdade e tem mais um cenário que eu não lembro essa é a segunda parte do jogo primeira parte é totalmente Raccoon City é o remake diminuíram Raccoon City pra um terço do cenário já começa aí nossa uma coisa que é adicionário legal no remake é que os zumbis o Nemesis transforma eles eles ficam dar um pigreed nos zumbis eu achei muito legal isso eles ficam com uma proteção na cabeça enfim eu achei muito legal porém Raccoon City diminuiu um terço não tem cemitério não tem torre do relógio então você já tem a ideia de quanto diminuíram do jogo entendeu muita coisa mesmo muita coisa mas cara eu amo e eu odeio Resident Evil 3 cara o remake que é um bom apesar de tudo ele é um bom jogo de ação tipo é um jogo que você consegue se divertir de jogando porque ele é bem feito tá ligado ele é muito pequeno então no caso só pequeno tipo 4 horas de primeira você termina é isso é bem pequeno e não tem replay tipo replay é o que jogar a campanha de novo aí o replay jogar a campanha de novo aí o replay jogar a campanha de novo e aí vai esse é o chato dele como é que é o nome do joguinho lá de caçar troféu você vai várias vezes é a quarta vez que você termina você platina o jogo é só isso é bem basicão mesmo é não tem é isso que falta nele falta conteúdo é que assim ó se você tirar o nome de Resident Evil e colocar qualquer outro nome você vai falar pô nice legal o jogo é muito bom é exatamente não sabe não Resident não pois é exatamente se a Capcom tivesse lançado sei lá tipo selinho Capcom Zumbilândia tava ótimo beleza não é a Jill é uma mina que lembra a Jill é muito bonita por sinal linda modelo colocaram mas o nome é Zumbilândia ponto jogo bacana mas colocou Resident Evil o pessoal esperava o conteúdo a mais na verdade que nem eles fizeram no 2 porque o 2 eles tem o conteúdo que foi no original a mais no 1 também o remake do 1 também eles expandiram ali bastante o 1 acho que foi um dos que mais expandiu a história no caso em torno de remake sim exatamente em torno de remake e no 3 realmente foi o que eu vi o pessoal falando só tiraram tiraram em vez de expandir então foi o talvez não sei se por pressão de lançamento eu não sei de quem foi escolher a gente não sabe esses detalhes mas tá bem claro que foi uma decisão meio errada acho que ele teria vendido muito mais totalmente é então teria vendido muito mais e a gente podia estar falando bem dele agora tá vendo aí é é um negócio meio estranho porque assim o Resident Evil 2 quando começou a surgir informação do remake do 2 demorou muito pra Capcom chegar e falar ó realmente estamos fazendo aqui o remake do 2 já o terceiro não saiu o remake do 2 estamos fazendo o remake do 3 tá duas semanas depois saiu saiu o jogo foi isso como assim entendeu não dava tempo cara eles tinham comentado antes que acho que o produtor tinha comentado que o remake do 3 ele ia depender das vendas do 2 e o 2 me deu muito bem então quando a gente viu as vendas do 2 a gente já sabia que o 3 ia sair só que a questão é que parece que ruxaram o jogo tipo podia demorar dois anos três anos a gente não ligava fazia o bagulho direito só que agora a Capcom aprendeu a lição tanto que o 4 eu espero que elas demorem muito pra lançar e faça um bagulho bom um bagulho bom pra superar o 4 original eu acho que eles devem ter tomado uns adravio lá e ficaram doidão foi a erva foi a erva foi foi não, não, não foi a erva se fosse a erva saiu um jogo bom foi o Tic Tac ah, é porque mudou 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 pra balinha foi o time dos 6 cara foi o time dos 6 foi o time dos 6 que fez que certeza crianças não usem drogas não usem exatamente se usa droga dá nisso tem gente que nem que nunca nem usou droga é meio louco que nem eu imagina mas enfim o 3 não tem muito o que falar o original é um excelente jogo o remake é um jogo ok só que é um péssimo Resident Evil exatamente não tem muito o que falar não tem muito o que falar então vamos direto pra Europa mais próximo ali da Espanha a gente agora vai acompanhar o Leon Kennedy o bonitão do Resident Evil 2 onde ele foi parar depois ali de Raccoon City se juntou com a Clary e ficaram felizes pra sempre não nada disso foi trabalhar pro presidente foi trabalhar pro presidente a gente já começa com ele numa missão especial pra resgatar a nossa queridíssima Leon Leon vou resgatar a Ashley o Resident Evil 4 muitas vezes eu deixei a Ashley morrer de propósito se a Sheva enche o saco a Ashley então meu Deus pelo menos a Sheva dá tiro a Sheva ajuda mesmo que pouco pelo menos a Sheva dá tiro vou dizer uma coisa pra vocês a Ashley em terra de chatice ela é a rainha pelo amor de Deus ela é cara alguma muita graça que eu vejo na Ashley é quando ela tá em cima de alguma coisa você pega com o Leo e tenta olhar pra cima que ela fala ai perverti o que você tá olhando se atrevido exatamente mas o Leo foi resgatar ela lá perto da Espanha ele chega ali eu não lembro o nome do lugar eu também não lembro o nome do lugar mas a gente sabe que é perto da Espanha porque todo mundo ali fala espanhol e é na Europa tá ligado é na Europa fala espanhol então tá ali um forasteiro um forasteiro detrás de ti imbécil o primeiro cara que você encontra você fala e aí mano beleza eu tô procurando por essa moça aqui da foto que caralho você tá fazendo aqui ela já chega na bruta já né engraçado que você tá num país que você sabe que eles não falam inglês você chega com uma foto de uma lourinha orelhuda perguntando em inglês se o cara dali viu ela o cara fala espanhol te xingando se você entendeu ou não não sei mas você insiste em falar inglês pedindo desculpa pro cara o cara te ataca e você continua falando inglês falando fica quieto aí exato freeze freeze o que cara o cara fala espanhol deixa ele quieto ali você que eu tô o cara é da roça o cara é da roça de um país que fala espanhol você acha mesmo que ele vai ter conhecimento de outra língua não tinha nem tv na cidade só tem rádio é verdade só tem rádio aí o cara invade o recinto do senhor invade a casa o senhor o senhor agride e ele ainda acha ruim mete bala no senhor verdade quer dizer você não não peraí peraí vamos analisar vamos analisar aqui vamos sair um pouco que a gente tá jogando um jogo vamos analisar a realidade o Leon seria tipo o homem do presidente é aquele cara que tá ali pra salvar o presidente dar a vida pelo presidente que sim existe essa profissão é o Leon seria o homem do presidente ele vai pra outro país procurar a filha do presidente quer dizer já tá tendo um atentado terrorista aí causa de guerra exato Leon chega nesse país com uma pistola e no máximo sei lá um mandato de procura no máximo chupando alto ele vai pra esse outro país encontra um cara que tava cuidando ali da vida dele sendo ele infectado ou não ele tava ali cuidando da vida dele Leon fala com ele em inglês o cara não entende atacar ele o cara tava protegendo a propriedade dele Leon vai e mata esse cara na pistola ele sai dos Estados Unidos vai pra outro país matar um cara em solo que não é americano na pistola mano olha o atentado que isso dá cara a ONU tá onde? pra deixar bem claro um agente especial americano em solo europeu mata um nativo exato exato não é um militar tá ligado é civil civil ainda foi querer proteger sua propriedade da invasão de alheios olha o que que dá mano do céu enfim né vamos voltar pro jogo agora jogou isso daí lá em 2005 no Play 5 porque eu joguei o Play 5 eu não joguei do Gamecube na época tava feliz eu joguei do Gamecube eu joguei quando saiu que o brother meu ele tinha o Gamecube ele comprou no Day 1 quando chegou no Brasil eu joguei no Day 1 o jogo foi maravilha a melhor coisa que eu vi foi cabeças rolarem novamente que tinha censurado isso o impressionante é que o Gamecube cara ele impressionou em todas as as versões que lançou pra ele de Resident Evil o remake do 1 ele impressionou quando lançou o 0 ele impressionou pra caramba quando lançou o 4 também que gráfico maravilhoso o Gamecube é uma plataforma sensacional o Gamecube o 4 é muito mais poderoso que o Play 2 é exatamente é muito mais poderoso o Resident Evil 4 do Gamecube ele é muito superior ao do Playstation 2 é tipo de longe assim cara e a versão do Gamecube até hoje ela é considerada uma das melhores até melhores do que a do PC em alguns aspectos pelo menos se comparar com a primeira versão que saiu pro PC com certeza ela é melhor agora as outras versões que saíram depois aí teve outras melhorias e tudo mais e o PC passou a frente né mas ela ainda é uma versão totalmente sólida muito boa mesmo graficamente falando mas sabe qual é interessante porque assim parece que eles fizeram o Resident Evil 4 pensando naquele controle doido do Gamecube cara então ele se tá mentindo pra jogar aquilo é uma delícia outro console parece que beleza tá ok mas não é a mesma experiência de jogar no Gamecube é muito melhor cara hoje em dia eu tenho o 4 aqui do Gamecube original e meu vou jogar ele assim eu sinto como que é muito mais fluido na jogatividade muito melhor com certeza é que ele foi feito ele foi feito pro saco de bode velho não tem jeito saco de bode é o controle do Gamecube que um amigo meu chamava de saco de bode saco de bode é ele foi feito pra aquele controle cara aí depois adaptaram conseguiram adaptar até mas não tem jeito o melhor jeito de jogar ele é no controle do Gamecube não é verdade quando você joga no controle se for jogar no teclado e mouse aí a história é difícil hein é difícil é difícil porque apesar dele ser 3D ainda é tanque exatamente é um jogo que eu gosto bastante de jogar no controle mesmo não me adaptei muito ao teclado e mouse é mas aí o Leon chega ali né invade a propriedade do senhor e na verdade o senhor fazia parte de uma seita né que tinha ali na na vila e aí toca a campainha la campana está sonando tenemos que irnos e aí eles vai e aí você você adentra ali nessa é onde é que todo mundo foi? pro bingo? todo mundo da vila todo mundo todo mundo vai embora e aí você descobre que tem uma uma seita que tem uma parada a história do Resident Evil 4 eu não sei ela muito de cor também porque ela é muito complicada na minha opinião assim mas o que tem ali é uma infecção né que infecta tantas é mais um experimento da Umbrella é mais um experimento mas um experimento bem diferente do anterior que nesse caso agora são parasitas parasitas sim ele foi um experimento de parasitas que estava sendo testado pelo mitocondrias que eu esqueci o nome ali mitocondrias qual o nome do não é mitocondria é parasita qual o nome do qual o nome do qual do humano do 4 o Leon não o inimigo ah tá você está falando do Saddler Saddler isso ele estava sendo testado por ele a comando do Asker é isso e isso estava sendo testado ali aí o Leon caiu ali por acidente entre aspas porque eu não lembro porque sequestraram ah lembrei eu acho se eu não me engano sequestraram a Ashley para infectar ela com esse vírus que estava sendo testado para ela voltar para os Estados Unidos espalhar não é isso? isso mesmo é isso mesmo é ele colocou as plagas no pescoço dela as plagas isso eu tinha esquecido o nome e a ideia era que ela voltasse para os Estados Unidos e infectasse os Estados Unidos inteiro sim sim aí o presidente fala Leon sequestraram minha menininha meu anjo meu docinho de coco que não faz mal para ninguém vai lá salvar ela e o Leon se arrepende dessa escolha é legal que a gente mostra primeiro os aldeões que são normais e depois vai mostrando também a evolução do vírus sim e a pior versão do vírus é a versão Ashley enfim né achando que tinha infectado ela para para levar o caos lá para para os Estados Unidos ela levou o caos para a Espanha pois é mas enfim aí tipo essa é a base do jogo aí depois como ele foi exclusivo de GameCube um ano ou dois eu não lembro quanto tempo ele foi exclusivo eu não lembro quando ele saiu no Play 2 também é eu não lembro eu sei que quando ele veio para o Play 2 ele veio com a DLC que é o modo Ada não tinha no GameCube quando ele veio para o Play 2 ele veio com a DLC que é o modo da Ada que aí explica mais ainda esse caso do Wesker ter dado o vírus para o Sadler para testar ali que o Wesker manda a Ada para lá para pegar a amostra do vírus de volta e ver como é que estão as coisas aí a Ada por acaso encontra o Leon você por aqui eu achei que você tinha morrido lá no 2 não estou vivona que a gente também esqueceu de comentar mas na campanha normal você encontra a Ada também mas aí na campanha dela explica mais o porquê que ela está ali o Resident Evil 4 ele lançou em 2005 para o GameCube em janeiro de 2005 e em dezembro de 2005 saiu para o Playstation 2 que interessante ah não foi nem um ano que legal eu sei que nesse meio período saiu o Dead Eye é exatamente que é o Resident Evil lá no navio é ele demorou dois anos para sair depois na versão do PC depois ele saiu em 2007 depois ele saiu em 2007 também para o Wii ele saiu também para o Zeebo em 2008 para o iOS verdade tem a versão do Zeebo velho ele saiu em 2011 para o Playstation 3 e 350 ele saiu em 2013 para o Android em 30 de agosto de 2016 só para tudo só para a calculadora roda isso a versão do Zeebo é a versão do Zeebo é a versão do Zeebo geladeira 2021 eu acho que a geladeira Samsung deve de rodar ele também deve de rodar aquele do Zeebo é uma versão Java para celular cara horroroso então com certeza a geladeira roda eu lembro eu lembro que nessa época aí saindo um monte de Resident Evil 4 para para Deus e o Mundo a gente que tinha o PSP implorava para Capcom fazer um Resident Evil para o PSP implorava implorava aí saiu Revelations 2 para o Vita e a gente xingou para o Vita e a gente xingou rodando a 15 FPS 15 FPS vale lembrar que antes de sair o Vita a Capcom se vocês procurarem vocês vão ver que eu não estou mentindo a Capcom tinha colocado assim um banner numa E3 não me lembro se foi uma E3 ou uma Game Show estava assim Resident Evil 4 PSP mas não foi April Fool eu lembro de ter visto isso eu lembro de ter visto isso mas se não me engano era April Fool primeiro de abril ah é? ah então se não me engano foi eu lembro de ter visto isso e o Rick o Rick tomou uma até hoje cara lá atrás até hoje girando ah cara filha da mãe vale lembrar que Resident Evil 4 até aquele momento era o que tinha os cenários mais diversificados da franquia inteira sim sim tinha muito cenário convenhamos também que nem a gente falou antes a história por oi? monstros também né porque mudou radicalmente os monstros que tinham no jogo sim antigamente era zumbi e uns insetos transformados aí no 4 já mudou tanto que muita gente fala que no 4 até hoje as plagas são zumbis muita gente fala até hoje mas enfim é porque também virou meio vírgula né tipo inimigo zumbi mata exatamente mas lembrando que nem a gente falou mais cedo que eu falei pro C.O.F. o Resident Evil 4 ele teve uma uma história de lançamento complicada era pra ter fantasma no Resident Evil 4 pra você ter ideia olha só era pra ter fantasma cara que na verdade ele não seria o Resident Evil 4 calma 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 a gente faz um episódio pode deixar a gente faz um dia mano precisa a gente faz Silent Hill que eu joguei bastante também também joguei até no Level 4 eu só joguei um não joguei os outros do Silent Hill então vai se lascar eu gosto muito um só joguei um eu não jogo um o 2 o Silent Hill até hoje é o 2 eu tenho ele comprado acho que na Steam ou algo assim o 2 mas não joguei até hoje joga pelo amor de Deus cara nossa eu fico arrepiado se você tiver a chance joga a versão do Playstation 2 melhor versão ou o remaster do Playstation 3 também é muito bom sim mas voltando o Resident Evil 4 o primeiro anúncio dele sim era com o Leon normal ele ia ser num castelo ia ser passado num castelo o Leon ia estar infectado e ele ia ter alucinações olha só um braço dele estaria paralisado por causa da infecção que ele tomou então ele só usaria uma mão se não me engano a mão direita que ele só usaria a mão esquerda ficaria sempre pra baixo por causa do vírus e esse vírus daria alucinações pra ele por isso fantasmas nossa senhora é só que aí foi tudo cancelado e esse castelo saiu o Devil May Cry é olha aí quando eles fizeram o Resident Evil Guy que é com o Leon e o Barry lá no navio eles descobrem que tem um como se fosse um ser lá que ele virou meio que cópia do Leon como se fosse uma ameba sei lá ele conseguia se transformar quase que a imagem perfeita do Leon e o Leon acaba ficando infectado nesse jogo no Resident Evil Guy ele ficou infectado ali e aí no jogo dá a entender que o Leon morreu e essa tal de ameba que ficou no lugar dele só que como que a história ficou meio estranha eles colocaram então o jogo como como um spin-off depois de um tempo e aí o Resident Evil 4 começou a ser produzido nessa ideia de que o Leon estava infectado ainda e ele foi até o castelo pra descobrir o antídoto pra ele poder se curar então ele tinha muitas anunciações ele via bonequinhas assim pulando dos armários e correndo até ele armaduras andando pra cima dele só que como que o jogo ficou estavam criando Resident Evil 4 nessa engine na época e ele tinha uns bugs lá que tipo o Leon começava a dar uns saltos no jogo bem doido os caras não quiseram jogar fora essa ideia e aí surgiu o Devil May Cry né por isso que o Dante dá aquele exatamente eles se não me engano eles começaram a fazer Resident Evil 4 acho que umas 3 vezes eles começaram foram até uma parte resetaram começaram a fazer de novo resetaram começaram a fazer de novo aí começaram de novo aí saiu esse aí que a gente conhece com mudanças porque o Leon o Leon da terceira versão que fizeram ele era pra ser mais mulecote tipo então ele ia ser tipo Dante sabe em personalidade ele ia ser zoeiro ia tipo aí olharam assim e falaram não combina com o homem do presidente não combina com o cara que trabalha para o presidente aí deixaram o Leon mais sério que foi o que a gente conhece lá mas ainda assim ele faz umas piadinhas infames ainda quando a Honey sim nossa ainda mais com aquele maninho lá o latino que eu esqueci o nome que parece o Antônio Bandeiras Luiz Cera Luiz Cera Luiz nossa quando o Luiz encontra a Ashley a primeira vez lá aquele ei garota não sei o que tal tal e ela manda ele se ferrar achando quem ela é aí ele faz tipo oi ela tá naqueles dias tipo uma piadinha na hora tá ligado que a gente já fala putz não acredito que fizeram isso tá ligado mas enfim aí a segunda versão que teve do Resident Evil 4 também era num castelo que demonstraram lá só que ia ser mais diferente ele não ia estar mais infectado e ele ia ter que sair daquele castelo que tinha monstros ali que não dava pra enfrentar aí cancelaram tudo e vão fazer de novo aí foi a primeira ideia que teve do Resident Evil 4 original que a gente conhece que ia ser a filha do presidente ia ser sequestrada blá 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 esse segundo virou Haunting Ground que é um excelente jogo da antiga de passagem maravilhoso recomendo todo mundo jogar Haunting Ground terei que jogar maravilhoso se você gosta de Survivor Horror esse jogo é perfeito ah esse off não é Resident Evil você já pode jogar a primeira coisa dele não tem armas não tem então se vira se vira cãozinho é o cãozinho da horda ali mano o jogo é maravilhoso maravilhoso mesmo diga-se de passagem um dos melhores jogos da Capcom olha deveria te fazer um HD remaster dele cara nossa total 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 concordo concordo é interessante que o Luiz Luiz Serra quando ele encontra o Leon quando o Leon ele é infectado pelo líder ele é infectado pelo líder ele consegue injetar o mesmo vírus que tinha na Ashley que é o Las Plagas ele coloca no Leon também e depois que o Leon sai para procurar a Ashley o Luiz ele vai atrás de uma forma de retardar o vírus que está no Leon e na Ashley sim sim que na verdade ele já estava só que ele perdeu exatamente aí ele foi procurar outro aí eles eles se ajudam até para fugir o Leon e o Luiz eles ajudam para fugir ele vai procurar o Leon vai acha a Ashley eles se encontram e tudo mais e aí infelizmente o Luiz morre para o canal o Salazar que mata ele se eu não me engano eu acho que é o Salazar que mata ele não lembro exatamente agora mas aí ele consegue entregar ainda essas pílulas para retardar o vírus para o Leon por isso que você consegue jogar com o Leon perfeitamente ele não fica falando em espanhol também ele deixou de aprender outra língua para salvar a filha do presidente que maldade né falar tudo infectado é espanhol é maldade demais mas é é legal você falar dessas coisas sobre o castelo porque no próprio Resident Evil 4 você passa por várias instalações de castelos aliás você vai para o castelo do Ramon Salazar que é um dos que você passa boa parte do jogo ali dentro que você descobre que acho que a Ashley foi raptada por eles de novo para variar e aí ela está lá dentro está lá com o Ramon Salazar e você vai lá e mata um monte de sacerdote lá que é o sacerdote do mal os bichos que explode a cabeça sai lá um tentáculo de cima de passagem a parte mais chata do jogo muito chata vem muito inimigo tem muita armadilha tem muita coisa para você fazer ali é bem complicado mesmo essa parte é a parte bem agitada esses caras do culto os caras vêm com com um pedaço de pau o cara vem com flecha taca coisinha de fogo em você vem com escudo os maluques vêm com escudo assim você vai atirando e ele se vê no escudo meu Deus você quer mirar no pé a Ashley entra na frente do seu tiro e você atira nela a Ashley é pega por eles aí você tem que atirar neles para não deixar eles levar ela e sim que você atira ela ou querendo você atirar nela para ela calar a boca é aí está tudo do game over se você acertar ela nossa essa parte é um inferno um inferno essa parte não é verdade enfim enfim e aí você como vocês tinham falado você encontra a Ada também né no meio do caminho e também o Jack o Krauser né Jack Krauser que é um ex-reveneiro que é um antigo amigo do Leon que se formou junto com ele e tudo mais que inclusive inclusive tem o Resident Evil no estilo House of the Dead que é em primeira pessoa que anda sozinho você só atira num zumbi sabe o The Darkside Chronicles isso que conta a história dos dois que é muito bom muito boa de passagem muito bom bacana hein não cheguei dessa parte aí a única essa é uma das únicas cenas que eu gosto cara a luta do Leon com o Krauser em QT maravilhosa é maravilhosa muito bem feita coreografia boa as partes de você utilizar o QT de você apertar o botão ali são válidas totalmente válidas sim total não é inútil não é jogada foi bem feito ali mas o 4 tem o QT inútil que é correr da bola e virar o Sonic né é verdade corre super rápido aí pode falar eu não ia falar de uns monstros tem o troll gigante que você enfrenta que ele tem eu ia falar exatamente disso é um monstro gigantesco que dá pra você passar até por debaixo da perna dele é o Resident Evil 4 ele apresentou pra gente monstros colossais que até então não tinha exato isso foi muito bom que eu lembro a primeira vez que eu vi isso eu falei mano eu nunca vou conseguir passar isso na minha vida olha o tamanho desse bicho tipo eu não tinha noção né óbvio mas enfim o 4 é um ótimo jogo cara é ele é muito bom ele é muito bacana mesmo o jeito de você enfrentar os monstros eu achava bem legal você tinha QTE também nos monstros mas era específico por exemplo nesse que a gente tá falando aí no troll gigante você tinha que dar bastante dano nele depois que você der bastante dano abria uma cavidade bem na parte de trás do pescoço dele e saia o o parasita na flaga dele é saia o parasita ali das flagas ali das costas do bicho a gente não sei de onde ele do que ele mutacionou né pra se transformar num bicho daquele mas saia ali o parasita o Leon corria com tudo assim dava um como é que é tipo mirror's edge né dava várias facadas nele é dava um mirror's edge pra subir no bicho e chegava e ficava dando várias facadas que não era obrigado você fazer isso você podia dar tiro você podia podia dar tiro eu costumava dar tiro de sniper eu usava metralhadora pra fazer aparecer e dava tiro de sniper matava muito mais rápido hum ah e o resident evil 4 apresentou pra gente a arma mais apelona do jogo que é a faca a faca é roubada a faca no resident evil 4 é muito roubada o krauser você mata na facada é facada no pé é facada na cara é facada no pé é facada na cara é facada no pé é facada na cara morreu é a melhor coisa que tem é você tem um monstro gigantesco também que você tá com os arpão lá no lago ah no lago se você der 5 tiros na água antes de chegar nessa parte ele te engole ele te engole você morre e já era acabou foi é mas aí quando você pega lá o barco faz tudo certinho vai no barco vai pro lago aí você enfrenta ele é é um dos monstros que você eu não lembro se ele é obrigatório eu não lembro que você pega dele mas é uma luta muito legal ele é obrigatório ele é obrigatório que você tem que cruzar o lago e ele te ataca ah é verdade aí você tem que matar ele pra poder chegar do outro lado hum os trolls você enfrenta vários os monstros infectados tem os normais que são como os aldeões só que muito mais nervosos né e você tem também os que saem o negócio sai da cabeça né e fica umas navalhas voando pra um lado e pro outro tem esse monte que você falou que são fracos a luz solar exatamente por isso que o jogo se passa mais fim de tarde à noite exato você tá com uma flash o bicho explode a cabeça é a flash flash bomb mais poderosa que eu já vi mas aí você tem os que tem os escudos você tem os que tacam bomba tem uma variedade enorme de monstros nesse jogo tem aquele boss que você enfrenta nas jaulas que eles estão lá nas jaulas e aí ela vai despencando isso que é tipo uma parada é uma parte de puzzle que tem um boss que ele vem por cima quando ele aparecer você tem que apertar dois botões pra você agachar isso aí você tem que derrubar tudo aquilo ali ele cai e depois ele volta que ele escala o bagulho lá exatamente é tinha aí o Resident Evil 4 oi? você enfrenta o próprio Ramon Salazar que é um cara grandão parecido com com a barba enorme que é mais um Projeto Tyrant exatamente que ele parece o Eneas diga-se de passagem parece mesmo o Eneas e tem um dos melhores monstros que já inventaram na franquia toda que é o Regenerator que vamos e convenhamos que inimigo maravilhoso vai lá pro canto vai pro canto o Detonei por favor tem uma mitocôndria te chamando ali tem uma mitocôndria te chamando ali vai lá vai lá tem o Regenerator que é um dos melhores monstros já inventados na franquia toda que meu amigo que inimigo bom o Resident Evil 4 cara jogão acho que a única coisa ruim de falar dele é Ashley e ter saído pra todas as plataformas em remaster e remaster e remaster com full price isso é sacanagem vou comprar um Zipo pra jogar ele cara será que eu acho um Zipo pra comprar? acha? caro pra caramba ah é? está a hora de jogar ele no Zipo hein vai adorar é você vai adorar depois vem falar que o jogo é ruim pra gente vem vem falar que você só jogou uma versão do Zipo mas eu estou falando sério é da hora cara Zipão cara Brasil cara apesar 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 de ser um port muito mal feito eu fico surpreso de ter com certeza tem que ver Speed Zipo cara meu amigo para pra imaginar o Zipo cara o que ele tinha é tinha pouca coisa e o que tinha também não impressionava você vai colocar um Resident Evil 4 nele tá feio pra caramba mas tem era o jogo do momento né mano vamos fazer o que eu fazer certo vamos colocar um jogão tá falamos do Resident Evil 4 chegamos aí falamos bastante já eu só queria falar uma coisa aqui pra gente poder finalizar o podcast vai sair né já tá confirmado aí que vai sair o remake do Resident Evil 4 eu quero saber a opinião de vocês se vocês acham que valeria já um upgrade do Resident Evil 4 se seria melhor ir pra um Code Verônica como muita gente tava querendo o que vocês acham? essa é a minha opinião primeiro sairia o Code Verônica primeiro o Code Verônica o 4 ele ainda apesar de ser antigo ele é recente tipo ele não envelheceu que nem o 1, 2, 3 Code Verônica ele tem uma jogabilidade atual entre aspas então primeiro eu preferia o Code Verônica fazendo direito não que nem fizeram o 3 tipo pegar uma equipe focar no Code Verônica colocar tudo que ele tinha e mais um pouco do que fazer logo o Resident Evil 4 mas já que estão fazendo Resident Evil 4 que é o Resident Evil favorito da galera acredito eu faz direito Capcom senão você vai se queimar exatamente faz direito porque o 3 apesar do 3 ser famoso ele não é o queridinho da galera agora o 4 o 2 eles são queridinhos então esses dois você não pode errar o 2 você não errou eu falei eu dei aquele comentário mais cedo que o antigo é melhor porque ele contava pelo menos a história de um jeito melhor mas o remake do 2 foi bom foi um ótimo jogo então minha querida faz o 4 levando pelo menos 15 horas aí de campanha pelo menos pelo menos e com muito conteúdo extra porque é outra coisa que o Resident Evil 4 tem pra caramba o Mercenários do 4 é o maior da história olha só verdade show de bola hein então minha filha capricha nesse jogo tá pode levar aí 3, 4 anos mas capricha nesse remake porque se você fizer merda vai dar vão xingar muito no twitter ah vão ah vão e você mano Henrique qual que é a sua opinião eu tô igual o mano Paulo Henrique cara pra mim tinha que ser o Code Verônica porque o Code Verônica por mais que ele tenha sido um jogo o primeiro da franquia que era totalmente em 3D eu acho que se ele viesse com essa verdade esqueci desse detalhe é se ele viesse com essa pegada aí do igual o Resident Evil 2 com essa nova engine vindo toda bonitinha e tal cara e com a violência do 2 porque o terceiro dá pra você perceber que foi um pouco amenizado a violência o segundo game é violento até o caramba aquele primeiro policial quando você vê assim a boca dele se desmanchando abrindo assim nossa aquilo ali é horrível você vê um negócio desse então se fizesse no Code Verônica fica maneiraço entendeu eu acho que deveria seguir a linha faz o Code Verônica primeiro vai lançar o Code Verônica lá pra 2022 2023 mais ou menos aguarda até 2025 2026 pega a equipe né separa ó metade da equipe vai fazendo o Code Verônica outra metade vai criando o 4 o remake mas cria com cuidado cria com paciência com tempo pra não dar merda cara entendeu não cria na pressa não vai lá cria do jeito certo que quando for lançado lança daquele jeito assim que nem foi o primeiro lançamento dele que todo mundo ficou nossa olha essa câmera exato né e só um adendo a isso nesse meio período aproveita e faz o Revelation 3 conclui a história do Revelation pelo amor de Deus fecha aquele arco fecha de uma vez entendeu ou até nisso se você não quer fazer o remake do Code Verônica eu adoraria que tivesse mas não quer fazer então segura um pouco aí o remake do 4 lança o Code Verônica o Code Verônica não o Revelations 3 finaliza esse arco aqui meu querido enquanto outra equipe tá lá finalizando fazendo o 4 ainda faz o Revelation acabou fez o Revelation espera por ele abaixar aí ó vamos lançar o 4 maravilha mas o quarto game o remake dele que nem você falou tá um jogo muito recente é um jogo que envelheceu até que bem então e sem contar que Capcom também não deixa a gente esquecer dele né porque ele já saiu ele saiu mais do que GTA 5 a Rockstar tá tentando será que ele chega lá aí porra os caras não deixam a gente esquecer então o jogo tá tanto quanto recente sabe então faz alguma coisa aí dá uma segurada mas faz um jogo bom um jogo grande um jogo bem feito sabe pra gente poder jogar e falar cara que delícia que maravilha jogar isso não chegar igual ao 3 e falar meu a porcaria da Dio ela tá esquivando de um míssil de uma rocket launcher do Names como isso cara sabe umas coisas absurdas que foi no 3 não dá cara não dá só espero isso é isso aí mesmo e a sua opinião senhor o que você acha mano eu tenho três perguntas pro remake de Resident Evil 4 primeiro de qual versão eles vão fazer o remake da do Zeebo do Play 2 entendeu tem que ser é importante o pior que por mais meme que seja essa sua pergunta faz sentido porque a versão do GameCube não não a versão do GameCube é vamos dizer que é a melhor versão porém é a versão mais incompleta que tem que ela não tem as DLC então tá vendo tem versões com coisas diferentes da outra então tem que saber qual versão que eles vão chupinhar segunda pergunta você falou que deveria ter espíritos e se colocar espíritos vai ter espíritos e demônios isso é muito importante dependendo dos jogos que você gosta mas isso é muito importante é engraçado que ele pegou a parte dos espíritos e esqueceu todo o resto que eu disse que seria alucinação né e terceiro e terceiro finalmente vão incluir as mitocôndrias fica a dúvida no ar aí vai ter eu já vou dar spoiler pra você vai ter as mitocôndrias inclusive vai ter viagem no tempo no tempo igual igual foi o The Third Bird vai ter viagem no tempo vai ter viagem no tempo igual o The Third Bird e multiverso e multiverso bem sensado já tem neles os dois multiverso já tem neles os dois então mas só tem no um e no dois não tem mais em nenhum é ai caramba bom eu a minha opinião é a mesma do Rick do 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 1313 porque cara eu também acho que a gameplay dele é bem recente eu zerei esse jogo não vai fazer muito tempo por incrível que pareça eu zerei faz o que uns dois dois anos três anos foi em live que eu zerei a primeira vez você zerou com aquele patch HD master blaster exatamente que rodava bonito para um caramba 60 fps no meu pc que na época assim meu pc já era forte mas não era tão forte quanto tá agora então ele já rodava muito bem esse jogo ele envelheceu muito bem com esse patch HD então ele tá com um visual que disputa com jogos atuais sabe pelo menos jogos atuais parecidos né que entre o que saiu agora recentemente o Tormented Souls que é um jogo muito bonito que eu tô muito afim de jogar também ele tem um gráfico bonito pra caramba no caso do Resident Evil 4 com o patch em HD ele já roda muito bem eu acho que a gameplay dele realmente tá muito recente também não acho que se ele valeria tanto a pena aí um remake claro que o pessoal vai gostar o que vier o pessoal vai gostar mas eu acho que quem gosta bastante da franquia Resident Evil ia preferir aí no caso um remake do do Code Verônica mesmo essa é a minha opinião eu acredito que seja vamos aqui vamos aqui pegar mais fundo ainda a Capcom que tá querendo fazer essa de multiplayers Capcom Resident Evil Outbreak tá lá esquecido é aí ó traz Outbreak pra atualidade cara a Capcom te responde tô esperando o pancada jogar aí eu lanço eu digo mais eu acho que Resident Evil Outbreak se fosse lançado ou você faz um remake ou lança uma versão em HD eu acho que esse sim seria a a versão de Resident Evil online que a Capcom tanto quer que daria certo exato velho mano pega o Outbreak tá lá velho ele tá pronto ele tá pronto velho faz ele tipo dá só uma remasterizada e lança pega um pega o dois lança junto faz tipo Left 4 Dead o dois que tem o um embutido lança o bagulho a full price pode ser o pessoal vai gamar naquilo muita gente nem sabe da existência daquele jogo verdade e é maravilhoso aquele jogo se ele coloca players ali pra ficar jogando meu vai ser uma barato isso vai dar certo para de ficar inventando moda Capcom de fazer um jogo de online besta faz isso cara e o pior que antes desse antes desse novo aí desse que lançou e flopou teve aquele de 3ds que é horrível e teve aquele de xbox também que é horrível é tem o Runkle City alguma coisa é mas enfim desculpa te interromper Pax foi só porque eu lembrei agora do nada não é de boa mas acho que a gente já decorreu tudo que tinha que falar dos Resident Evil esperamos aí que a Capcom não esqueça do Outbreak não esqueça do Code Verônica esse podcast já está bem grande pessoal a gente vai estar finalizando aqui muito obrigado aí 1313 pela sua participação que isso eu que agradeço pelo convite e jogue agora o 7 e o 8 pra gente fazer a parte 2 desse podcast é verdade né e é só uma pena o Ciof não ter jogado muito Resident Evil que eu queria muito ver o Ciof conversando mais com você seria mais interessante ainda isso que é treta fala a verdade o próximo Ciof o seu o pior que o Ciof fala de Silent Hill Silent Hill Silent Hill e ele só jogou tipo o primeiro eu ia falar só não é o pior Silent Hill porque tem dois que são piores que ele ah peraí é o que dá a base pra toda a série mas assim o caso é que hoje em dia com criança em casa eu quase não jogo esses jogos nem vejo muitas séries de terror totalmente justo totalmente justo eu vejo eu vejo alguma coisa quando quando eu séries eu via quando eu pegava fretado agora que eu tô em casa direto nem de perto tô vendo essas coisas totalmente justo mas pensa pelo lado bom pensa pelo lado bom vai sair é capaz de que eu não jogue nunca cara não existe aí vendendo na internet existe vendendo na internet aqueles playstation 2 portátil você pode pegar eles e jogar ah não pega o tomolador mesmo também aí eu tenho play 2 só que tá com a minha irmã ela dominou de mim não mas aí você vai ter que jogar na tv que seu filho vai poder ver eu prestei pra ela e ela se mudou pra Florianópolis nunca mais vou ver mas enfim é isso eu gosto muito de Resident Evil uma das minhas franquias favoritas concordo plenamente também gosto bastante Resident Evil é top toperson bom vou finalizar aqui muito obrigado aí pessoal valeu Manu Rick eu que agradeço valeu Manu 1313 valeu Manu Seof opa valeu aí Manolo valeu pelo convite de novo falou pessoal ó acompanha a gente aí nas redes sociais o link vai tá aí na descrição o link também aí do canal do 1313 vai tá aí ele faz lives na Twitch né atualmente sim sim como é que tá o seu tempo das lives mesmo eu faço live de segunda a sexta agora na parte da manhã eu jogo um joguinho farm né no momento eu estou jogando o Patapon 3 estou farmando freneticamente nele porque eu cansei de sofrer e à noite eu estou jogando atualmente Is Origin bacana mas eu jogo jogos diversos que tem a campanha pra eu zerar de preferência eu já comecei o Is Origin umas três vezes e não zeria até hoje cara maravilhoso eu joguei o que eu joguei até agora tá maravilhoso é ele é muito bom cara ele é naquele Wafelgana né nesse estilão nossa precisa jogar ele jogando é série sensacional também mas é isso galera isso foi tudo que a gente falou sobre Resident Evil do 1 até o 4 ainda fomos ali um pouquinho por o 5, 6 o de Verônica e tudo mais deixem o like aí se gostaram deixa nos comentários também pra gente poder fazer aí quem sabe mais pra frente aí o 7, 8 né também diz pra gente aí o que vocês gostaram se vocês gostaram vou jogar aí até lá eu jogarei falou pessoal falou 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 Obrigado.